Acho que eu vou... Pronto. Já estamos online, deixa agora ir lá para compartilhar o nosso... Eu vou colocar aqui. Já está no ar. Chega o nosso... Vou colocar aqui. Já está no ar. Oi, Flávio, agora estou te vendo. É legal, pelo menos o link aqui pega mais rápido. Eu estou no meio, então vou fazer a medição. Eu vou fazer a mediação, então. Eu vou fazer a medição. Eu vou fazer a medição. Entendi. A minha parte está aqui, meu. Acho que está todo mundo... Já está? Está na página ou no perfil, Nadeus? Para a gente compartilhar? Na página eu estou só replicando. Já pode começar, porque está ao vivo já, pessoal. Tem dois minutos e já está ao vivo. Pode começar. Contigo, Mel. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Gente, boa noite. Desculpa esse atraso nosso. Mais uma vez, assim, a minha internet... Essa semana o técnico veio aqui, trocou tudo, trocou, modem, trocou tudo. Mas chega nesse horário e parece mentira. A internet não entra de jeito nenhum. Eu até falei para os... Mas delicadamente me esperaram aí. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Eu queria dar uma boa noite para todo mundo. Em especial, dar um feliz dia das mães para as mamães, para as mulheres que são mamães que estão aqui nos acompanhando. Um beijo para todas nós, né? Feliz dia das mães aí para todo mundo. Nadelso, pode continuar. Se você estiver me ouvindo, porque eu acho que... Está travando um pouquinho, Mel. Mas vamos seguir em frente. Boa noite a... Boa noite a todos, né? Aqui eu sou o Nadelso Júnior. Estou aqui com vocês mais um domingo, final de tarde, início de noite. Laila Tov. Boa noite em hebraico para todos. E vamos começar aí com mais um debate. Tentar seguir adiante isso. A internet deixar, né, gente? Né? Vamos torcer aí muitas vibrações positivas para a Mel conseguir estabilizar a internet dela. Devolvendo para você, Mel, aí. Então, gente. Boa noite. Desculpa. Mais uma vez. Estou tentando aqui... Ih, caiu. Desapareceu ela. Enquanto ela não volta, vai lá, Flávio. Se apresenta e vamos seguir os trabalhos. Beleza, gente. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos, né? Nossa, mais um Conexão Invadida aqui. Beijo grande para as mães. Cada momento está nos acompanhando. E nessa semana que muito está se falando de valorizar o arquiteto, valorizar a arte, valorizar a cultura, por conta do triste episódio ocorrido com o Flávio Migliatio, né? Eu quero deixar aqui uma saudação aos nossos artistas, agentes culturais e operários da arte que estão vivos e atuando, né? Homenageando as mães com uma poesia que eu recebi, quem tinha, agora em pouco, do meu amigo Ivan Nave, que é um dos poetas da nossa cidade. É, ele faz uma homenagem para as mães dizendo o seguinte. Ser mãe é carregar no corpo o dom divino da criação, a dádiva sublime da vida e infindável amor no coração. Ser mãe é trazer para si, assumir a cria com responsabilidade, é ter cuidados e esmero dignamente sem vaidade. Abraçar e colocar no colo, fazer carinho e acalmar, dedicar-se e proteger e com placidez desconfortar. Mães são partículas de anjos, aqui deixadas sob a proteção de Deus. São rutilantes e inobdáveis, aqui aludidas em versos meus. Seu colo é meu abrigo, sua vida, meu alento. Você, mãe, é pura paixão. Eu te quero a todo momento. Mamães do Brasil e do mundo, recebam um grande fraterno abraço deste poeta pelas mamães, que pelas mamães tem paixão. Guardem-se singelo e mavioso poema dentro do coração. Parabéns, beijos. Rio Bonito, 10 de maio de 2020, domingo, 15 horas e 30 minutos. O autor desse texto que eu acabo de colocar é o nosso glorioso poeta Ivan Nave. Então, um abraço grande para os nossos amigos que estão nos acompanhando e, sobretudo, as nossas queridíssimas mamães, que eu quero desejar aqui. Deixar essa saudação, um abraço. Inclusive, a nossa supermãe Mel Cardoso, que está conosco, fazendo parte dessa conexão invadida, que é mãe, eu acho que cinco vezes, não é isso? É mãe cinco vezes, não é, Mel? Ela está dizendo que sim. Então, grande abraço. Representa bem as mães que nós estamos querendo homenagear. Então, pessoal, é isso. Eu acho que nós temos várias maneiras de homenagear os artistas, lembrar de suas artes, lembrar da contribuição que eles deixam para a nossa sociedade. Não precisa a gente falar exatamente aquelas questões mais mórbidas, que envolvem, às vezes, a despedida de alguém. Mas é lembrando da arte que eles produzem que nós estamos homenageando. E fica aqui uma homenagem da minha parte, acredito que dos colegas debatedores também, vem essa homenagem aos nossos artistas de Rio Bonito, com esse poema para as mães, do poeta Ivan Nave. E fica aqui uma homenagem para esses que estão vivos, né? Porque, por vezes, a gente só lembra de homenagear e reconhecer o talento dos nossos artistas, depois que eles se vão e aí os caras sequer tomam conhecimento de que eram reverenciados, de que eram admirados, de que eram percebidos até. Fica aqui essa homenagem ao Ivan Nave e aos demais artistas aí da nossa queridíssima Rio Bonito. Sigam. Acompanha, meu. Eu estou tentando acompanhar pelo celular, porque pelo meu notebook está dando uma travada. Mas eu estou conseguindo, eu vou tentar te escutar aqui pelo notebook, pelo celular. Mas pode ir em frente aí, se eu travar, eu saio e volto. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então toca, Anadelson. O tema de hoje ficou a gente contando continuidade às estratégias do Covid-19, né, Flávio e Mel? É o nosso planejamento. Então, nós tivemos uma semana tumultuada, né? O Flávio já apresentou, né? Nós estamos numa fase aí de acima de 40 dias. Eu não parei, eu realmente perdi minha conta. Em relação aos dias, nós já estamos em isolamento. 54 hoje. 54 dias de isolamento? Obrigado, Flávio. Te amo. No fundo do meu coração. 54. Com 54 dias de isolamento, nós já percebemos na sociedade, de forma geral, que já estão acontecendo as patologias já previstas na parte da adaptação psicológica. Nem todo mundo consegue viver no isolamento extremo dessa forma. Então, algumas pessoas entram em depressão, outras pessoas entram em desespero no confinamento mesmo. E tem até os casos patológicos do suicídio, né? Está acontecendo um aumento aí de registro de suicídio pelo mundo. O Brasil não está atrás também, né? Fortificando o nascimento da sociologia com a Emel de Ocaim, no século XIX. O tema foi justamente esse, você transformar, pegar o suicídio, que era um fato isolado, individual, e transformar num objeto de estudo, de um fato sociológico, e que trazia generações sobre sua compreensão, que deu origem à sociologia como ciência. E, junto com isso, eu estou vendo pessoas deprimidas, tristes, outras pessoas eufóricas, mas, realmente, aqui é detalhe, nós não estamos preparados pela nossa essência social para passar o confinamento por tanto tempo, 54 dias, né? Mas a gente tem que ver o lado bom de tudo. Com todos os poréns, nossos artistas estão cuidando da... Criando entretenimento com as lives. Você vê, Rio Bonito, a Sheila Sá, a Paula Brito, o Oni Martins, né? A galera aí que está se posicionando aí e fazendo live, né? Fazendo projeção, fazendo alegria para os lives. Quer dizer, usando a internet para readaptar e quebrar essa tristeza no mundo. É uma fase estranha. A outra coisa que eu acho interessante nesse processo é que a arte, sim, foi importante, mas a arte nesse questão de isolamento, ela não teve... Muitos operadores, principalmente para as cidades pequenas, entendeu? Então, esse é o momento que a gente tem que sentar, revalorizar realmente o que é nosso, os nossos artistas, nossos poetas... Eles estão aí, estão se situando, cheios de problemas, as contas não estão fechando... Não abriram mão para a sociedade de quebrar essa nostalgia que estamos vivendo agora, né? Passa a falar para o Flávio. Flávio, segue contigo. Só para lembrar, tem uma fala que está entrando aí, não sei se é aí, Nathelson. Tem uma pessoa conversando junto conosco, não sei se é lá no de Melissa. Acho que é bem-vindo, não sei se é lá no de Melissa. Aí, ó, acabou de falar. Está sentindo? Parece que é uma pessoa... É meu, é lá em meu. Ah, tá. E aí, na hora que a voz fala, ele acaba abafando o que você está dizendo. E aí, picotou boa parte do que você está dizendo. É, tenta reeditar mais um pouquinho aí o que você falou, porque a gente perdeu partes importantes do que você estava dizendo. É, voltando então à bola, voltando aqui para mim, né? Como eu tinha falado antes, né, Flávio? Esse é um momento de muita dificuldade na questão do confinamento, isolamento horizontal, as pessoas presas em casa por 54 dias. E está sendo um fenômeno mundial. Nós estamos tendo aí um aumento de depressão, as pessoas estão tristes a suicídio, está havendo um aumento de suicídios de forma generalizada. Então, tipo, enquanto a partida, a gente está vendo também uma classe que está sendo muito desvalorizada no Brasil, tanto no âmbito nacional quanto estadual e municipal, que são os artistas em geral, entendeu? Eles, exatamente, estão enfrentando problemas com o governo federal, questão de financiamento e ausência de projetos, estruturas, né? E dentro de Rio Bonito, como a maioria dos artistas noturnos vivem da noite para fazer show, para apresentar, para tirar seu ganha-pão, está todo mundo isolado também. Mas, mesmo assim, eles estão produzindo, estão fazendo live, estão levando o entretenimento e a alegria para as casas. E, realmente, aquele detalhe, o que esses artistas estão fazendo nesses 54 dias está impactando muito de forma positiva na casa das pessoas, nas famílias, para quebrar esse momento de isolamento que a gente está vivendo, né? Que provoca tristeza, provoca depressão. A sua América Saúde, junto com outros planos de saúde, que já tem uma tecnologia avançada no atendimento ao cliente, estão criando um médico online, usa o Skype, usa a videoconferência para o médico atender em casa. E estão disponibilizando também psicólogos para conversar com os seus, para conversar com os clientes, né? E quebrar esse momento, essa rotina que a gente está vivendo agora, que nós não estávamos preparados. O homem, pela filosofia, ele é considerado um ser social e a sua natureza está totalmente quebrada nesse momento, né? E muita gente não está preparada, não estava e não está preparada para passar por isso. Então, hoje, a videoconferência, a tecnologia, o que a gente está fazendo agora não deixa ser uma forma de compensar esse vazio, essa ausência que está sendo provocada no período de coronavírus. E os artistas estão fazendo isso de forma brilhante. A Sheila Sá cantando, o Rony Martins, a Paula Brito. As demais bandas atuando aqui em Rio Bonito e na região, realmente eu estou de parabéns. Estão passando por dificuldade, talvez mais do que muita gente, né? Pela própria questão da forma que os companheiros ganham a vida na noite, cantando e dependendo de público para isso. os estabelecimentos noturnos fechados e eles não têm para onde ir e vão viver de quê? Mas eles não deixaram a bola cair e eu dou meus aplausos, meus parabéns. Realmente eles merecem. Flávio, estou devolvendo o patinho aí. É, só para destacar aqui para os amigos que estão nos acompanhando, né? que Melissa está com um probleminha aí de... segue com um probleminha aí na internet dela, né? e parece que agora ela voltou. Consegue ouvir a gente, Melissa? Consigo ouvir. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ouvindo. Quem é sério? Agora eu estou ouvindo bem. Eu preferi sair porque estava muito... eu estava travando e não estava conseguindo entender direito o que vocês estavam falando. E aí eu preferi sair porque ficar depois tendo que falar em algo que eu não estava entendendo o que vocês estavam falando. Não tem problema. Aí eu conectei aqui pelo... Mas agora você está ouvindo bem, gente? Estou ouvindo, vendo. Está normal agora. Perfeito. Então, nós comentamos aqui sobre... Eu falei aqui um poema do Ivan Arf, que é poeta aqui da nossa cidade. Não sei se você chegou a ver. Ouvi sim, lindo. Dedicando, inclusive, a nossa amiga, que é mãe, cinco vezes, né? Ah, é verdade. Uma maneira de homenagear as mães e também ressaltar a importância dos artistas, né? Em virtude do episódio que aconteceu com o Flávio Migliatti, muita gente rendendo homenagens ao Flávio, mas o cara já não está aí para saber o quanto nós achávamos que ele era importante, né? Porque a gente, às vezes, tem essa dificuldade de ter o reconhecimento da importância das pessoas quando elas estão vivas. Aliás, a própria dinâmica pública favorece isso quando tem essa legislação boba de que você só pode dar nome de lugares públicos de quem já morreu, né? E acaba que o cara, depois que morreu, não vê que ele foi importante para aquela sociedade, para aquela cidade, para aquele estado, para aquele grupo de pessoas, ao ponto de que o nome dele foi dado a um órgão de identidade, né? Então, eu gosto muito de fazer homenagem às pessoas quando elas estão vivas. E a Nadelce fez uma ponderação aqui sobre a importância dos artistas nesse momento de quarentena, com suas lives, com a sua participação, inclusive os nossos artistas aqui de Rio Bonito também fazendo isso. E, assim, colocando só você a par do que nós já conversamos aqui, para você também opinar da forma como você quiser sobre a questão do Flávio Migliatti, sobre essa questão dos artistas não serem tão bem reconhecidos. Nadelce deu uma pincelada também na dificuldade dos artistas em relação a propostas mais importantes para a classe e para a cultura no cenário federal e nacional também. E fica com você a bola aí para você fazer a sua análise sobre tudo isso aqui que eu ponderei. Desculpa tomar a mediação de vocês aí. Então, eu vou dar boa noite de novo para todo mundo. É a terceira vez que eu estou dando boa noite, né? Para essa questão aqui de internet. Não sei se as outras vezes que eu falei, todo mundo escutou as outras vezes que eu falei ou não? Eu ouvi. Então, boa noite a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Eu estou aqui tentando. Eu acho que Nadelce botou alguma coisa nesse computador dele para detectar o invasor, entendeu? Porque a nossa conexão é conexão invadida por mim. E aí eu estou achando que eles colocaram algum detector aí de invasor detectado. Que está difícil. Desde semana passada, minha internet, o rapaz veio aqui, trocou tudo, fiação, modem. E o negócio chega nesse horário da live. O negócio começa a cair. Dá um problema danado. Mas eu, assim, eu queria dar boa noite e dizer o seguinte. Se eu cair, que vocês toquem o barco vocês dois, tá bom? Se o invasor for detectado, vocês tocam o bonde aí, vocês, que vocês dão conta. E eu sou uma invasora. Sobre essa questão da cultura, também aqui o meu reconhecimento ao trabalho do Flávio Migliatti, um ator fantástico, um ator povo, né? Colocou na televisão brasileira o brasileiro. É o brasileiro nato. Aquele brasileiro que é extrovertido, que é simples. Então ele tinha toda a cara do brasileiro, né? Do brasileiro mesmo, o povão. Isso é muito bonito de ver na carreira dele. E a depressão é o que acomete aí nossa geração, né? E é o mal do século. A gente tem vivido aí tempos muito difíceis. Eu acho que é importante. O pessoal da... Eu vi algumas lives essa semana sobre essa questão com alguns psicólogos. Assim, pra gente ficar bem atento. Porque as pessoas estão do nosso lado. As pessoas estão convivendo com a gente, rindo muitas vezes. E estão mergulhando numa doença que é muito difícil. E precisa de muita ajuda psicológica mesmo. Sobre a cultura, é um... Assim, no nosso país, eu acho que os artistas brasileiros, eles sobrevivem com a força de muita garra. São muito guerreiros. Porque a gente não vê apoio à cultura, né? Apoio tanto ao escritor quanto ao ator. A gente vê aí o Zeca com o Lona na Lua, assim, penando um trabalho fantástico com a garotada. E a gente vê que existe mesmo muita dificuldade. E você vê que a nível nacional também, né? A gente tem passado momentos aí difíceis aí com a questão da cultura. Eu acho que Rio Bonito tem muitos jovens. E eles estão, assim, muito carentes de cultura. Nós não temos biblioteca. Nós não temos teatro. A gente não tem um teatro. A gente não tem um cinema. A gente tem, culturalmente falando, o Rio Bonito está paralisada no tempo de vez, né? Então, os nossos jovens ficam muito sem o que fazer. Então, a gente precisa mesmo pensar em situações aqui que a gente possa trazer momentos culturais, né? Eu gosto muito dessa ideia do Lona na Lua, dessa lona. Eu acho que a gente precisa de uma lona cultural. Uma lona cultural itinerante, que vá nos bairros, que conte histórias, né? Que as crianças possam ouvir a contação de histórias. Eu acho que a criança que se envolve na cultura, que aprende o gosto pela leitura, pela imaginação. Eu acho que isso é tão importante, né? A gente fazer com que os nossos filhos gostem do mundo da leitura. A gente precisa cultivar isso no nosso país, né? A leitura, o gosto pela leitura, pelo conhecimento. E pela cultura, né? Bons escritores, boas poesias, boas músicas. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente fica... Essa nossa geração está devendo, né? Para Rio Bonito, essas lonas culturais, esses encontros culturais, esses festivais da canção que nós tínhamos aqui, né? Eu, quando eu vim morar em Rio Bonito, tinha festivais da canção aqui. Era lindo de ver, assim, movimentava a cidade, movimentava os artistas, os escritores, né? Essa era muito bacana. Eu acho que a gente precisa reativar. E fica aí a dica para a gente, né? Depois da pandemia, fazer uma grande volta, né? De um momento de lazer, que seja um festival desse, um festival de cinema, um festival de música, um festival da canção, mesmo, para a gente se unir novamente, né? Brindar a vida. Eu acho que vai ser bem bacana. Fica aí a ideia. Devolvo para você, Inadeus. Vamos lá. Eu queria só fazer uma ponderação, se vocês me permitem. Sim. Só para a gente fazer um esclarecimento importante sobre esse tema, que eu acho que ele passa por aquele mico da Regina Duarte, que encarnou a Viúva Poticina durante a semana, a situação que aconteceu com Flávio Migliatio, a todo esse embate que tem os artistas com a política no momento, né? E é uma série de situações. E aí eu gostaria de fazer uma análise aqui de um brasileiro, né? Nem do jornalista, de um brasileiro. Eu penso que nós temos dois grupos de artistas. Nós temos os globais, o pessoal de Copacabana, Leblon, Leme, esse pessoal bonitinho aí da televisão, que tem excelentes salários, excelentes contratos, que fazem propaganda de uma série de questões e acabam ganhando rios de dinheiro com a visibilidade e a fama que tem. E nós temos os Ecas Novaes da vida, né? Os Jucas Gulares da vida. Nós temos aí Nordeste, afora... Sim, é verdade. Eu não sei quem viu o filme O Palhaço, né? Que é feito pelo Celta O Melo, que é excelente e retrata bastante a figura... Lindíssimo. Mambembe do circo, né? Desse cara que vende o almoço para comer a janta, né? Que é aquele circo que, de vez em quando, chega em Rio Bonito, que dá 30 pessoas assistindo o espetáculo, né? E o cara vende aquela pipoca requintada e todo mundo reclama, mas, porra, aquilo é o que o cara tem para poder manter minimamente aquela estrutura que ele tem ali. Então, assim, eu acho que a título de... Por conta dessa coisa narcisista que envolve a política, essa queda de braço entre a política de direita e esquerda, os artistas estão sendo todos massacrados quando se quer atingir apenas um pequeno grupo que são esses mais famosos e elitistas do meio artístico. E, por conta disso, os operários da arte, a moçada que realmente, independente de se são de esquerda, se são de direita, se são de centro, ou se não são de nada, eles querem simplesmente fazer a arte deles. Então, a classe política, a sociedade como um todo, bota todo mundo no mesmo balaio, joga pedra em todo mundo, joga todo mundo no triturador, no liquidificador, e eu vejo uma grande diferença entre essas pessoas que fazem arte no Nordeste, lá no Sertãozão, independente do viés político que essa pessoa tem, mas eu penso que é totalmente diferente a linha de conduta desse artista que está em Silva Jardim, que está lá em Carapibus, que está em Rio Bonito, que está lá no Amazonas, numa beirada lá de... do Rio Solimões, ou lá nos Pampas Gaúchos, enfiados dentro de uma friagem daquela lá, ou no Triângulo Mineiro, no meio daquela pobreza, tentando fazer alguma coisa, ou numa favela do Rio de São Paulo, tentando fomentar arte, tentando levar algum tipo de espetáculo, fomentar algum tipo de manifestação cultural, e aí eu vejo que hoje nós estamos com essa deformidade que eu não posso deixar de falar. A galera que quer jogar pedra aí nos globais famosos que têm contratos importantes, e eu não quero entrar aqui na questão da Lei Rouanet, não quero entrar. Eu estou falando de contratos de publicidade, o cara que faz propaganda da Coca-Cola, da Ruffles, da Doloren, e tem aquelas... propaganda de cerveja, e conseguem... parece muito com a questão do futebol, né? Quem joga no Barcelona, quem joga no Real Madrid, quem joga no Borussia, quem joga nos grandes times europeus, não chega a 1% dos jogadores de futebol do mundo. É uma galera que joga aqui na Série D, na Série C do Brasil, os caras que nem salário têm, trabalham durante o dia e jogam no fim de semana, e aí quando você fala em jogador de futebol, todo mundo acha que geral é Cristiano Ronaldo, né? Não, meu gente, Cristiano Ronaldo é um só. E com a questão da cultura acontece a mesma coisa, né? O Antônio Fagundes é um só, a Daniela Mercury é uma só, a Ivete Sangalo é uma só, o Wesley Safadão é um só, mas nós temos aí as Sheila Saz da vida, os Paulinho e Sandro da vida, né? E esses personagens como todos os artesãos nossos aí que ninguém conhece, e por conta dessa coisa meio que esquizofrênica que se transformou a política partidária hoje, e essa guerra doida que está acontecendo aí, colocou-se todos os artistas num liquidificador, bateu todo mundo, e eu gostaria muito de aproveitar esse nosso espaço para dizer que existe uma grande diferença entre a moçada aí da modinha, a moçada da, de Copacabana, né? Aquela galera que filosofa fumando maconha, tomando uísque, defendendo ideais de pobreza, e eles não têm nada disso, e aquela moçada que vende o almoço para talvez comer a janta, isso tem uma diferença enorme, existe uma grande diferença entre Chico Buarque de Holanda e Guto Prevô que diz o bonito embora toquem a mesma canção e tenham talvez o mesmo talento, existe uma grande diferença entre Elis Regina e Sheila Sá ou a minha amiga Anitta, né? A Enne Fabrowski, tem uma diferença enorme, né? Embora cantem as mesmas canções e tal, então a gente não pode perder de vista isso, e essa reflexão eu quero deixar aqui para a galera da direita, para a galera da esquerda, para a galera de centro, para a gente não colocar todo mundo no liquidificador, seja para esculhambar ou para enaltecer, porque tem uma grande diferença entre esses nossos importantes artistas, né? Só para a gente ter essa análise, na hora de falar da arte brasileira, de falar dos nossos representantes da cultura, não tenho nada contra a galera do, a galera de Copacabana também não, nada contra, são importantes também, mas a gente só não pode misturar os cristianos ronaldos da cultura, os Neymar da cultura, com o Joãozinho, que corta a cana a semana toda e no domingo vai lá defender a Caldense, de Minas Gerais, o motorista futebol clube, o Esperança, o Castelo, o ADI ali de Itaboraí, né? Tem toda essa conjuntura que a gente precisa refletir, e não permitir que essa esquizofrenia que atinge a sociedade brasileira nos impeça de fazer essa leitura que é tão importante. Se vocês quiserem discordar ou concordar, fiquem aí muito à vontade. Bem, Flávio, eu concordo contigo em gênero, número e grau, né? Ah, eu concordo, acho... Fala, Mel! Eu também concordo. Acho o nosso... Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, eu acho que eu concordo também, concordo muito, a gente tem muita gente muito boa aqui, a gente tem uma galera que faz muita arte bonita aí nas lives, a gente está podendo acompanhar aí com as lives, eu tenho acompanhado todas que eu posso, eu acho que a gente tem muita gente muito boa aí, cantando, e isso é muito bom para a nossa cidade, muito legal mesmo, concordo. Enquanto se discute coisas que não estão na nossa alçada, a gente tem perdido tempo aí, né? Em valorizar a nossa galera e a galera de Rio Bonito, nosso Guto Prevô, nossa Sheila, a live do Paulinho e do Sandro foi uma delícia, gente, meus filhos ficaram dançando, eu acredito que eu tinha 16 anos de idade, adorei também, foi muito bacana. Nadelso? É, Flávio. Meu povo é para você, Nadelso. Estou escutando direitinho, está tudo direitinho, está dando retorno, está... Então, vamos seguir adiante. E aí, Flávio, essa questão da cultura era necessária de bater na tecla, embora não estivesse na pauta imediata, mas eu tenho dado os poucos momentos que eu vou a roupa ir à farmácia ou ir à padaria, eu tenho batido com as pessoas e as pessoas têm batido muito nessa tecla, na questão da valorização dos nossos artistas, né? E o que ganhou uma cereja muito grande devido ao que aconteceu com o Flávio Miriades essa semana, né? Foi uma fatalidade aí que assumiu uma mídia por 24, 48 horas e colocou o Rio Bonito no mapa novamente, né? Então, era importante a gente falar sobre a questão da cultura e dar esse posicionamento tanto para a sociedade quanto para a própria classe artística, mas principalmente para todos, porque eu tenho certeza que muita gente está com moral alto hoje porque tem um bardo cantando. Para quem não sabe, bardo era aquele cara que no momento da batalha tinha um com o tambor do lado e ele ficava cantando e com o seu canto que era improvisado no momento ele deixava o moral do batalhão lá no alto e a galera ia para a batalha e saía ser fã do todo mundo, né? Então, hoje na história, a gente vendo na atualidade, não dá tanta importância ao bardo, mas o bardo é de uma importância enorme. E hoje, no combate do Covid-19, os bardos estão aí atuantes nas redes sociais usando as lábios, usando a tecnologia, passando algumas vezes necessidade porque estão sem ganhar pau, tá? Estão tendo dificuldade de cachê, mas mesmo assim não estão deixando a arte cair, né? E mantendo a sociedade de cabeça erguida, tá? Todo mundo olhando nos olhos, cabeça erguida e em pé. Então, muito obrigado, agradeço a vocês pelo trabalho e estamos reconhecendo a nobreza dele e propagando, gente. É o mínimo que a gente pode fazer. Bem, Flávio, vou tentar trazer aqui a Mel de volta, né? Enquanto você vai trazendo o Mel de volta, deixa eu só cumprimentar aqui o nosso amigo DJ Klaas, que é um dos artistas aqui da nossa cidade, participando aqui conosco, deixando o seu comentário, né? Rio Bonito é um celeiro fabuloso em diversos setores, diz ele, só que nos últimos anos gasto muito dinheiro com artistas milionários nos festejos da cidade e a desvalorização dos artistas locais há uma diferença absurda, né? Que é uma falta de amor e consideração com os artistas da cidade. Eu quero pegar aqui essa fala do DJ Klaas, já que nós estamos falando aqui da questão da cultura, para dizer o seguinte, existe também nesse momento o efeito tostines, né? Vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? ou seja, nós trazemos os atores, os artistas milionários porque a população, porque o povo exige que nós tenhamos os milionários, né? Ou porque realmente se quer gastar muito dinheiro. Porque quando você traz os artistas milionários, existe um monte de gente reclamando que está gastando dinheiro sem necessidade. Todavia, quando você faz um festejo onde só tem artistas locais, tem uma infinidade de gente distorcendo o nariz, dizendo que porcaria, mas, porra, é só esse pessoal nosso aí que nós estamos cansados de ver, né? Então, existe também uma esquizofrenia nesse momento aí, né? O que que eu quero, afinal de contas? Valorizar a classe local, valorizar o nosso pessoal, né? Que hipocrisia é essa, afinal de contas, porque quando a conversa se desenrola num meio filosófico, filosófico e informativo, como nós estamos conversando aqui, todo mundo defende o artista local, mas quando chega na festa de 7 de maio, quando chega no festival de inverno, quando chega numa festa agropecuária, que você coloca a Sheila Sá no palco, você coloca a banda Estratégia no palco, você coloca lá o Filhos da Noite no palco, a maioria torce o nariz e fala, ah, tá de sacanagem, né? Então, eu como sou um sujeito muito desagradável, né? Toma a iniciativa de falar isso aqui, né? E aquele jargão que eu criei, que tem um monte de gente que reclama, né? Mas eu criei recentemente e eu queria deixar aqui agora, APA Merda, né? Cabe aqui nesse momento o nosso APA Merda tradicional, porque todo mundo reclama do artista milionário, a realidade é essa, o cara reclama do artista, do investimento no artista milionário, mas quando você traz o artista chão de fábrica, que é o cara que a gente vê o Davidson, o Guto Prevô, o Marcelo Carlos da Maverick e tantos outros, né? O Alex Ferro, o Rony Martins e tantos outros que nós temos aí, aí todo mundo torce o narizinho porque, ah, então, gente, que hipocrisia é essa? O que eu quero afinal de contas, né? Parece aquela questão do rato molhado quando a água molhou tudo lá que estava todo mundo dizendo o seguinte, cadê os vereadores? Aí quando apareceu um ou dois ou três, ah, esse pessoal está fazendo campanha, pombas, eu quero o que afinal de contas? Eu quero que ajude ou eu quero que não ajude? Né? E alguém precisa ser grosso o suficiente para dizer, meu filho, acorda para a vida, o que você quer? Você quer que vai ajudar ou você não quer que ajude? O que você quer, né? E aí a título de parecer bom moço, ninguém fala isso, mas eu como não me preocupo com esse negócio de parecer bom moço, eu quero tocar nessa hipocrisia aqui. Queremos os artistas milionários ou queremos valorizar os nossos artistas locais? O que nós queremos afinal de contas? Não dá, é para ficar reclamando do dinheiro que se gasta com os milionários e eles são caros realmente e ficar depois choramingando e criticando quando se faz uma festa mais acanhada por conta de termos artistas locais. Mas acho que isso merece uma grande reflexão e merece um apa-merda para aqueles que ficam com essa hipocrisia, né? Eu gostaria de destacar isso aqui nessa conversa nossa aqui e agradecer o meu amigo, o meu amigo DJ Class, que representa a classe artística e está aqui nos acompanhando, ouvindo aqui a nossa conversa. DJ Class, abraço, meu irmão. Sucesso no seu trabalho aí. Vamos torcer para passarmos por essa travessia que é esse momento de coronavírus e chegarmos do outro lado prontos para irmos em frente, como eu sempre falo. Vai lá, galera. Flávio e Mel. Mel quer falar. Deixa a gente avançar para o Covid-19, o nosso debate nessa pauta principal. O Luiz Eduardo Cordeiro aqui, ele brilhantemente lançou uma provocação que eu sou obrigado a ter que botar adiante. Posso fazer uma provocação? Essa teoria de Flávio Azevedo também pode se aplicar em âmbito municipal. Existe um lado A e B em nossa cidade. Sem dúvida. Eu já perdi noites, noites e horas debatendo com o Luiz Eduardo sobre essa questão do clube do uísque de Rio Bonito. Em Rio Bonito, na cultura, existe um clube do uísque para tudo. Você tem o clube do uísque na música, você tem o clube do uísque na poesia, você tem o clube do uísque em todos os nichos das artes. E o detalhe é o seguinte, é o clube do uísque que ninguém entra, entendeu? Ninguém entra, ninguém sai, você não tem movimento nenhum. E quando há um movimento paralelo, a pessoa se junta para destruir ou para distorcer o trabalho. Quer dizer, quem está ali não se movimenta e quando aparece algum novo se mobiliza para destruir. é um processo quase doentinho que eu vejo acontecer na cultura que o bonitense. E o Eduardo, o Luiz Eduardo bateu agora numa tecla que eu acho que é importante porque as pessoas veem a cultura de uma forma diferente, ninguém para para analisar os obstáculos que o Zeca, que o Zeca Novaes enfrentou com o próprio Juca e a própria, a própria Cheira Sá passava para o processo. Outra pessoa que acha que entra nessa questão essa provocação do Eduardo Cordeiro que é o Andrezinho Choque que estudou comigo. O Andrezinho explodiu para o Brasil inteiro fazendo um funk que quebra o rife do funk, um funk de conteúdo, um funk que tende a ver o lado melhor do ser humano. E, ironicamente, o que acontece? Ele consegue fazer um movimento tanto no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro, mas em Rio Bonito há uma resistência dessa elite cultural que não compreende o trabalho do Andrezinho e, ao mesmo instante, faz questão de usar essa energia para tentar um tipo de estrutura que não vai conseguir diante da atuação e do brilhantismo dele. Mas, na cidade, Andrezinho não é reconhecido como deveria. Então, existem uns poréns que a gente tem que parar, tem que pensar, tem que rever, entendeu? A cultura tem que deixar de ter um clube de uísque e ela tem que voltar a ser um patrimônio de acesso a todos, o que não está acontecendo há bastante tempo. Flávio, contigo. Melissa, quer falar alguma coisa? Ela está aí? Está, a Melissa está aí. Ela estava com o dedinho levantado ainda agora. Bem, estava, caiu. Fala você, depois ela volta. inclusive, ressaltar aqui, Nadelso, nessa conversa nossa, o trabalho que Luiz Eduardo faz como agente cultural, né? E tem gente que... Eu vou... O Luiz Eduardo é um amigo que eu tenho e eu fico muito à vontade em dizer isso aqui, né? que muita gente acha que o Luiz Eduardo é vampiro, é um ser de outro planeta, né? Aquela coisa toda, por conta daquele jeito de ele andar sempre alinhado, né? Muito branquinho, com o cabelo sempre escovadinho, né? Sempre penteadinho ali o cabelo do Luiz Eduardo. E aí eu percebo que ele também não é reconhecido como um importante agente cultural da nossa cidade, um cara que conhece bastante, que tem uma leitura sensacional do meio cultural, né? Sobretudo na questão de pesquisa, de conhecer as coisas, né? É um pouco tímido, como é natural de alguns artistas, né? E de alguns operários da arte e que tem lá sua... O seu grupo cultural também, onde ele, mas algumas pessoas se juntam para pensar Rio Bonito e isso não é percebido porque o clube do uísque não permite que essas pessoas avancem. A não ser, Nadelso, que aconteça um estouro como aconteceu com o Lona na Lua, né? Onde o clube do uísque quis frear, mas aí o Zeca driblou todo mundo. Apareceu na Globo, apareceu no Luciano Huck e aí os caras tiveram que aturar. Não tem jeito, né? Porque quando aparece na Globo é igual a minha reportagem. Eu faço uma reportagem sobre um assunto, né? Nelgo finge que não vê. Aí quando sai na Berenice-Seara ou sai em outro veículo de grande comunicação, aí vira verdade, né? E a Letícia faz uma provocação interessante que eu gostei. Onde é a Copacabana Rio Bonitense? Fala, Nadelso, onde é a Copacabana Rio Bonitense? A Copacabana Rio Bonitense, na verdade, ela não existe, né? Ela não tem uma definição geográfica. Mas Rio Bonito é marcado que tem um grupo que eu não posso nem falar de famílias que são indivíduos, que acabaram tomando na verdade, na minha opinião é o seguinte, com uma ausência de produção cultural na cidade por muito tempo, né? Eles assumiram posições, não produziram nada e o que produziram foi pouco e deu do processo hoje, para não apagar, que é fácil, quando você não faz nada, e você produzir pouco é fácil se apagar e surgir algo novo. Eles matam tudo de novo que aparecem, o que tenta ser colocado para manter o que resta da identidade deles. Flávio, Flávio, opinião pública, quando eu vejo a cultura Rio Bonitense, eu fico um pouco assustado, porque eu olho para Rio Bonito a nível cultural e eu me lembro da obra Os Ossos do Barão, entendeu? Eu vejo o Rio Bonitense se lembrando da época áurea, em que tinha as bandas musicais, as bandas marciais, quando o colégio cenicista saía com o seu uniforme e o Rio Bonito, com o Balão do Rio Branco e todas as escolas, todos marchavam no dia 7 de maio e 7 de setembro e você tinha festas e festivais e aí vai. A pergunta é a seguinte, poxa, o que que time não tem hoje? E o detalhe, antigamente fazia sem dinheiro ou com pouco dinheiro, hoje você tem verba tem dinheiro e não faz, entendeu? É uma geração que vive do passado, que quer pegar tudo pronto e o pior, quando se propõe a fazer, quer fazer algo grande demais, em vez de fazer por passos, começando a fazer por etapas e desenvolvendo os projetos, começa a coisa grande demais. Então, quer dizer, no final, não se faz nada em Rio Bonito, entendeu? É muito complicado, Flávio, é muito complicado. Então, eu posso dizer que Rio Bonito tem uma Copacabana? Não, Rio Bonito não tem uma Copacabana, não tem um Leblon, Rio Bonito não tem um setor de produção cultural, o que o Rio Bonito tem são as pessoas que, em um dado momento, tiveram voz, continuam tendo, no dia das ausências, por causa da obra do respaldo, nas famílias tradicionais Rio Bonitenses, e eles detêm para si toda a produção que foi feita no passado e não deixa que o novo venha e surja. Na prática, é isso, entendeu? E eu passo por esse processo na área de poesia, na área de cultura cultural, mas tipo, tênis, vamos aproveitar que Melissa chegou, vamos deixar ela falar antes que ela some de novo. Fala, Melissa, alguma coisa sobre o que nós estávamos conversando antes e estamos ainda na mesma palma. Então, gente, eu vou só, eu acho, vai. Então, eu vou, eu estou ouvindo vocês, mas está travado, eu vou, deixa eu te falar, eu vou falar para vocês, eu vou me retirar, porque esse negócio de entre e sair é ruim para vocês, vocês vão ficar me esperando para poder falar, e não tocar a pauta. A internet está muito instável aqui e eu não sei, nem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, porque eu estou vendo vocês assim, meio travado, meio, está meio largado. Então, eu queria, assim, dar uma boa noite para vocês, vou acompanhar vocês pela página, na página do Facebook e vou comentando lá algumas coisas e aí vocês acompanhem, porque eu acho que é ruim, vocês vão ficar me esperando, falar, eu caio, volto, eu prometo que eu vou ajeitar essa internet para não atrapalhar tanto a conexão de vocês na semana que vem e já está agendado uma outra visita aqui do técnico e aí vocês ficam à vontade para vocês tratarem, sem ficar me esperando, desce, cai, sobe, não sei o quê, e eu vou acompanhar vocês pelo Facebook lá e qualquer opinião que eu queira dar eu boto lá nas mensagens e eu acompanho vocês por lá, tá bom? Um beijo para vocês, gente, desculpa e semana que vem eu prometo ficar melhor, tá bom? beijo para você, Nadelson, beijo para você, Flávio, até semana que vem, tá bom? beijo. Beijo, Joca. Beleza, então a gente segue em frente aqui. Olha o que que pôr aqui, né, Flávio? Voltamos ao Conexão, Flávio Zé, não tem vazou mais, pô, agora ficou sem graça, vai lá. Perdemos o perfume de mulher. Mas assim, Nadelson, o que eu percebo ainda sobre essa lógica do clube do uísque que atinge todos os segmentos de Rio Bonito todos, seja econômico, seja empresarial, seja cultural, seja esportivo, seja político, seja jurídico, esse clube do uísque, essa elite dentro de cada setor, isso é clássico de Rio Bonito, e às vezes um ou outro é guindado para aquele espaço ali, por conta de alguma preferência, por conta de integrar espaço comum, um divisor de águas, por exemplo, para isso é a maçonaria, às vezes quando o cara consegue ingressar na maçonaria, ele automaticamente outras portas se abrem para ele, ele se torna sócio do hospital, ele se torna sócio de não sei o que, ele consegue entrar no clube não sei das quantas, porque nós temos essa cultura, eu não estou criticando isso não, eu estou fazendo uma leitura, é claro que quem faz parte do clube do uísque fica puto quando a gente comenta isso, porque eles não querem que a gente enxergue isso, mas é público e notório que existe algumas entidades e pessoas ali que quando você começa a frequentar determinados espaços você é mais bem recebido, né? E voltando à questão cultural, existe uma elite cultural que há muito tempo não produz nada e que vivem apenas do nome, que escreveram que livro, fizeram que composição artística, que poesia, que trova que fizeram, mas criou-se uma redoma onde aqueles caras estão ali inseridos e ninguém consegue entrar e me permita só corrigir uma fala nossa aqui que é muito natural na Delce, ah, ninguém produziu mais nada, mentira, quem não produziu mais nada é o clube do uísque, que nós temos muita gente aí nas calçadas, nas ruas, nos espaços, produzindo muita coisa, escrevendo muita coisa, só que o clube do uísque que precisa abençoar essas pessoas para que elas sejam notadas e percebidas, não descem da sua fortaleza da solidão, como dizia meu amigo na Delce, e acaba prejudicando todo um cenário cultural, esse é o grande detalhe, o Andrezinho Choque não é reconhecido em Rio Bonito, porque ele não faz parte do clube do uísque, a hora que o Andrezinho Choque fizer parte do clube do uísque, aí ele começa a ser começa a ser reconhecido, hoje, você tem o Zeca Novaes do Lona na Lua como um dos expoentes da cultura, não é porque ele foi conhecido por Rio Bonito, não, é porque o Luciano Roque reconheceu ele, porque ele apareceu na Globo, porque o menino lá, o Lucas Fernandes apareceu no Fantástico, porque o RJ ali de Cabo Frio, a InterTV, tem lá o quadro lá com o Lona na Lua, o Mar do Mistério Público, essa coisa toda, e aí, meu irmão, apareceu na Globo o clube do uísque que teve que arriar a calça e reconhecer que os caras tinham o seu valor, né, então, o Zeca, ele passou por fora, né, ele não precisou subir a escadinha do clube do uísque aqui, ele passou por fora e veio de cima para baixo, e aí o clube do uísque não teve força para poder eliminar o trabalho dele, mas muitos outros personagens, artistas e agentes culturais do nosso município, da nossa região, não alavanca e não crescem por conta de figuras que estão paralisadas, como é que é o nome que você usa, Anadelson? A ataraxia, como é que é o nome? A ataraxia. É, essa tal da ataraxia aí. A ataraxia filosófica. Pois é, essa ataraxia aí que está impregnando muita gente, o cara não produz nada, o cara não faz nada, vive do nome, vive de um poema que escreveu lá nos anos 70 e aí foi considerado o cara, nunca escreveu mais nada e fica atrapalhando a garotada que começa a aparecer escrevendo alguma coisa, produzindo algo e tal. Esse é um cenário importante do espaço cultural de Rio Bonito que eu não posso deixar de mencionar aqui nessa oportunidade. Vai, Anadelson. É, Fábio, a Mel agora está acompanhando a gente lá no chat, né? Então, vamos continuar aí batendo a bolinha. Acho que é importante, Flávio, só para a gente ter nessa questão da cultura, né? Que esse clube do Isto não acordou com o fato de que existe algo chamado internet, existe um fenômeno chamado globalização. Então, tipo, o que vale mais? Você escrever um livro e distribuir 100 exemplares? Ou você escrever uma poesia, fazer uma crônica, botar no site e você, em um dia, no único dia, você ter 4 mil visualizações e compartilhamentos. Entendeu? Então, tipo, a internet e a sua dinâmica com as redes sociais e a interatividade, a popularização dos dispositivos de comunicação com os smartphones, os computadores, os notebooks, essa regra mudou. E a cultura, e a forma de fazer cultura também está aí. Onde a gente estaria pensando agora que seria, pô, vamos lá, eu sou da área de TI, há uma década para fazer o que a gente está fazendo aqui agora, você não conseguiria fazer sem tirar do bolso. Naquela época, 7 mil reais. Entendeu? por mês, você ter o Xtreme, você ter uma mesa, toda a estrutura em casa montada de estúdio para poder fazer o que você está fazendo agora. E a gente está conseguindo fazer de graça. Olha só que coisa incrível. Então, tipo, essa mesma energia que está aqui com a live agora que a classe artística está utilizando para levar a sua arte para a casa dos outros, entendeu? Para ter contato com a opinião pública, está disponível para fazer muito mais. E já tem sido usado ainda com o do Orkut, lá em 2004, como eu e você e outras pessoas que começaram com produção, entendeu? Escrevendo. Eu acho engraçado que a minha pessoa fala, ah, Nadeus, você está escrevendo agora porque é por causa da política. Você tem interesse em política, então eu faço com a Cláudia. Entendeu? O cara já vem para denigrir, na cultura é assim. E o pensamento é o Bonitense. Primeiro, eu não sou candidato a nada e não quero ser. Estou feliz onde eu trabalho, me orgulho do meu... Eu me orgulho da minha função que fiz com o curso para atuar. Escrevo e produzo porque eu gosto. Entendeu? Eu faço poesia, escrevo, estou fazendo um lábio que eu gosto. Para mim, a distração é uma forma de ter contato com a sociedade. Principalmente quando existe um vazio deixado para a sua geração que quase nada produz. Então, tipo, dentro desse raciocínio louco, cada dia que eu faço uma poesia, o que eu vejo, Andrézinho, um choque, fazendo a música dele explodindo para outros locais, como é feito também com outros artistas e essa galera ignora, eles não veem. Mas, na prática, estão tomando várias porradas na cara com o Luba de Perico. Entendeu? Porque eles se fecharam no livro, na celulose, com pouca produção, pouca utilidade. Tanto que é verdade que o Rio Bonito valoriza tanto sua cultura que nós não temos mais uma biblioteca pública. e o que sobrou dela está se destruindo ali em cima do tilopo. Se é o maior engano, se você se mudar naquilo de um lugar. Mas ele estava lá parado, quer dizer, você já não tem acesso. Se você tiver uma exportadora de necessidade especial, terminou. Você já estava excluído da cultura pública em Rio Bonito. Entendeu? Na parte de literatura, de biblioteca, ter acesso a livros, fazer uma literatura. Então a internet veio para mudar isso, gente. Hoje você tem o e-book, você tem a produção de live, você tem vlog, você foi em tecnologias. E essa galera parou no tempo. E graças a Deus, porque nós estamos produzindo cultura, cada um da sua forma. A cultura está sendo produzida aqui e agora como hoje. Nós estamos fazendo o quê? Memória, registro histórico do Rio Bonito. Então, eu tenho certeza que quando estiver vivo, o Flávio principalmente, porque é uma produção muito maior do que a minha, a filha de Flávio, talvez os netos de Flávio, os meus falam assim, caraca, eles fizeram isso naquela época, que legal. Então isso é importante. A importância que eu vejo no nosso trabalho é essa, levar um registro para as futuras gerações. Se atual quer ouvir, quem não quer escutar, tudo bem, a gente está falando. Em 2016, por exemplo, o Flávio era candidato, eu me posicionei para fazer a Cuber trabalhar no lugar do Flávio, ninguém teve me corrigo sentando na cadeia do Flávio com o jornalista, e eu tive o difícil trabalho de fazer o trabalho dele, sozinho, eu vi como era difícil, etc., mas sobrevivi. Quando ele terminou a eleição, o Flávio voltou para a cadeirinha, sentou o Tomarquim que esse lugar é teu, tá? Ninguém quer lugar é teu, ninguém tem altura para isso, não é complicado, não é uma cadeira simples. Mas o que acontece? Eu sentei ali usando as mídias sociais para levar a concepção constitucional, explicar o que estava acontecendo na época, e chegou no dia da eleição, a sociedade de Rio Buritense, mesmo sabendo que o Zé Luz estava inelegível e que estava levando a eleição no tapetão, foi eleito para a maioria e ter sentado na cadeira. mas a memória está guardada para que as futuras gerações, quando elas tiverem ascensões, elas vão ver que pelo menos alguém Rio Bonito questionou e tentou fazer o certo, independentemente de ganhar alguma coisa com isso ou não, porque tinha que ser feito. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui agora porque ele tem que ser feito. E quando não aparecer alguém fazer melhor, entendeu? E bem, então que seja feito pela gente. É melhor que ficar o vazio. Essa é a minha forma de pensar sobre as coisas. Então a cultura tem esse problema, a comunicação social tem esse problema e ele se repete em todos os nichos de Rio Bonito. Isso tem que acabar, gente. Ela já acabou. Só falta sentar e fazer uma organização. Entendeu? Já acabou. O mundo está globalizado. Eu estou sentado aqui agora conversando para ter certeza se eu der um link aqui ou botar um dispositivo no Facebook vai cuspir para o UAM lá na China. E eu não conheço ninguém na China. Então tipo, as regras mudaram, a forma de fazer a comunicação mudou, a forma de você fazer cultura também mudou. Entendeu? Você jamais pensava em poder escutar a Sheila Sá cantando ao vivo dentro da casa de vocês. Eu estou nos últimos quase 54 dias tendo o prazer de escutar a Sheila Sá. Entendeu? A Paula Brito, o Rony Martins, né? Eu escuto às vezes quando bato o papo com o meu amigo Andrezinho Choque. E aí vai, gente. É a vida que segue. Flávio, eu vou para você e depois checo no convite. Você já pode... Só para a gente pontuar aqui uma fala que eu acho que a gente precisa pensar sobre ela. O nosso amigo David Vidal que está nos acompanhando aí fazendo algumas ponderações interessantes. Primeiro eu quero agradecer o David pela participação dele, por estar aqui conosco conversando, conosco. e ele escreveu que a fala dele é a seguinte. Como é que é o negócio aqui? Rio Bonito só vai mudar quando mudar a liderança. E eu venho há algum tempo já confrontando esse tipo de pensamento David. A mudança não é da liderança. A liderança só muda quando nós mudamos. Porque somos nós que vamos às urnas escolher os nossos líderes. Sejam os vereadores, sejam os prefeitos. Somos nós que vamos às urnas escolher as pessoas. Hoje nós temos 11 pessoas se oferecendo o nome para ser candidato a prefeito. Hoje nós temos aí mais de 100 pessoas oferecendo o nome para ser candidato a vereador. E qual será a nossa escolha? De 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos nós temos essa oportunidade. E o que que nós escolhemos? Então eu penso que esse pensamento de que precisamos mudar a liderança ele acaba gerando uma falsa sensação de conforto e de eu não tenho nada com isso e na verdade temos sim a fala do prefeito Mandiocão para o Anderson Caldeira naquela fatídica manhã de segunda-feira ali na praça da Bela Vista quando o Mandiocão olha para o Caldeira e fala problema é seu eu acho que tem muita gente que não está pensando e aí me permita usar aqui o termo do meu amigo Nadelco pensando filosoficamente no que o Mandiocão disse para o Nadelco o Mandiocão falou uma verdade se em algum momento o Mandiocão falou verdade na vida dele foi naquele momento que ele falou problema é seu mas esse problema é seu não é exatamente problema do Caldeira ele quer dizer que o problema é nosso porque ele só é prefeito porque nós o colocamos lá e colocamos por quatro vezes os dez vereadores que ocupam a Câmara eles só estão lá porque nós os colocamos lá alguns por cinco vezes por três vezes por quatro vezes por duas vezes né então assim minha gente desculpa meu amigo David que está aí nos acompanhando isso que eu estou te falando não é um fora não é uma bronca não entendo dessa maneira é uma reflexão que eu proponho aqui as lideranças só vão mudar quando nós mudarmos o nosso paradigma de visão né porque esse pensamento que as lideranças precisam mudar nos colocam numa acomodação nos colocam numa zona de conforto como se nós não tivéssemos nada com isso e nós temos tudo a ver com isso porque o problema é nosso sim o Mandiocão quando ele fala problema é seu é verdade o problema é meu é do Nadelso é de todos nós porque nós é quem vamos às urnas escolher os nossos representantes então minha gente se nesses quatro anos 17 18 19 20 o prefeito Mandiocão falou uma verdade foi aquela que ele disse pro Caldeira lá na Bela Vista virou meme virou brincadeira e as pessoas esqueceram de parar pra pensar na reflexão importante que essa fala do Mandiocão do nosso prefeito tem o prefeito que eu carinhosamente chamo de Pangaré o problema é nosso é nosso e quando ele fala que o problema é seu é nosso sim porque ele só está lá porque nós o colocamos concorda ou discorda Anadelson fica à vontade eu concordo Flávio não vou retocar nem com ponto vírgula entendeu você está com toda razão é cultural é cultural é um reflexo as pessoas precisam compreender o que acontece na política e na gestão pública e nas políticas públicas é um reflexo da sociedade se a sociedade não consegue escolher os seus candidatos os seus pré-candidatos não consegue estabelecer um padrão de qualidade para os candidatos e no final só sobra a íngua para votar para prefeito e segue o mesmo padrão entendeu o louco para escolher o vereador que vai fiscalizar o prefeito não tem como dar certo eu acho eu acho eu acho até que a gente vive por milagre porque já era para ter acontecido coisa muito pior né perfeito bom é agradecer os amigos que vão passando aqui o Nilson Amorim é fala que Flávio Caldeira apoiou o Mandiocão naquela época né e tem culpa também sim ele votou no Mandiocão como outros 14 mil 800 e tantas pessoas votaram 17 mil votaram numa outra eu já votei no Mandiocão também então eu não estou isento desse pacote aí não aliás o maior culpado é aquele que diz que não tem culpa e todos nós temos responsabilidade em algum momento nós votamos nesses que estão aí e se não votou nós vivemos num país democrático onde quem decide é a maioria e se a maioria escolheu automaticamente todos nós escolhemos então assim o nosso papel como agente transformador e aí eu chamo a atenção para o grupo participa que é uma galera que propõe essa lógica da transformação que não vai transformar nessa eleição nem na próxima mas vai criando um alicerce para que essa transformação aconteça paulatinamente vagarosamente e se consolide daqui a algum tempo eu penso que esses instrumentos eles acabam sendo importantes junto com a educação para que a nossa análise e senso crítico sejam sejam melhores a gente não pode colocar a culpa no Caldeiro porque ele foi ele apoiou o prefeito o prefeito não ganhou com o voto dele de Caldeiro o prefeito teve 14.824 votos se não me engano se você tira o voto do Caldeiro da mulher e do próprio Mandiocão ele continua com 14.823 votos e está eleito então a gente não pode culpar uma pessoa responsabilizar alguém porque a escolha é nossa e quando a maioria escolhe equivocadamente significa que falhou a educação significa que falhou alguma coisa aí e aí nós temos elementos na sociedade conselhos entidades associações instituições o grupo participa que está aí fazendo uma série de propostas de interrogações pessoas físicas também tem esse papel de interrogar de questionar de fazer ponderações toma uma porrada num primeiro momento porque você vai balançar o status quo e o status quo não quer ser remodelado mas a gente precisa ir em frente por isso que eu uso sempre essa frase do vamos em frente ou seja apesar de vamos em frente porque a gente precisa avançar consciência do eleitor será a longo prazo diz aqui minha amiga Melissa fazendo a participação dela aqui via comentário temos que melhorar a oferta de candidatos a cláusula de barreira ajuda na próxima eleição em 2022 e eu concordo plenamente com ela e quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Alan Cunha que nos acompanha aqui e também para a nossa queridíssima professora e minha prima Marinette Freire e para o glorioso Samuel Couto Alvernais que prepara a melhor tapioca da cidade ali no no centro de Rio Bonito segue Nadelso é Flávio a Mel aí ela acabou de botar a solução técnica né você fazendo um controteio da diminuição de partidos né pela pela própria participação na política hoje com a cláusula de barreira você vai ter uma redoteio partidos que vão desaparecer da história a verdade é essa né e por outro lado a tendência da política brasileira pelo que eu estou vendo é justamente acontecer o que acontece no mundo americano né ou deveria ser né você ter vários candidatos eles concorrem e tem que ver que vai ficar no final e no resultado você vai oferecer pelo partido o candidato para que a sociedade decida você vai querer ter ou não você tendo poucos partidos né agora hoje a gente tem um monte de partidos sem sentido é um monte de candidato também sem sentido simplesmente você quer ser vereador e ótimo Rio Bonito aí é o caso não queriam fazer uma crítica muito aberta mas até o momento a gente foi olhar o padrão de qualidade o que nós temos são pessoas sem expressão nenhuma querendo virar se tornar o próximo prefeito de Rio Bonito ou pessoas que tem que ter um histórico como empresário é um brilhante etc mas que não tem o carisma e não tem interação social necessária para isso e não se preocupou em construir e não está se preocupando em construir e agora eleição até o momento vai ser em outubro e o pessoal está sentado na cadeira esperando que você vá lá por favor seja meu prefeito que era a figura que eu usava para o Marcos Abraão quando era deputado que ele ficasse sentado no seu palácio da solidão lá igual super homem paradinho esperando que todos se apresentassem diante dele e pedissem ajuda ou que conversasse com o deputado esse é o comportamento que se reproduz muito na cultura brasileira e é muito forte em Rio Bonito não é porque ela está vendo aqui conosco não mas pelo menos Amel eu vejo Amel entrando numa posição totalmente diferente Flávio Amel está transformando utilidade pública em conteúdo Amel está produzindo notícias está produzindo conteúdo está levando o espaço de cidadania para ensinar ao cidadão os seus direitos ensinar o caminho das pedras e o detalhe não está pedindo nada em troca para isso está fazendo com que ela acredita e como ela já tinha feito antes com outros projetos então tipo nós temos aí uma expressão no geral padrão ah não o cara para ser prefeito de Rio Bonito tem que ter aprovação da sociedade da elite ele tem que ser bonitinho cheiroso entendeu ele tem que dar um tchauzinho legal ah se o cara tem conhecimento tem capacidade para ser prefeito ou se ele vai fazer as coisas corretas isso aí fica para o último plano depois que ele foi eleito não vai fazer sentido Flávio entendeu aliás o Brasil está pecando agora porque nós fizemos erros consecutivos tanto na presidência da república quanto para os governos dos estados e repetimos ao longo de décadas vamos falar ao longo da república desde 1989 nos municípios então tipo está se voltando agora contra a sociedade não existe outro caminho você tem que sentar e avaliar o processo volta a bola para ti Flávio seguindo ainda um pouquinho mais nessa questão da política eu acho que a gente precisa desconstruir desconstruir algumas coisas que o senso comum nos impõe ou a própria o próprio status quo nos impõe e a minha queridíssima Marinette Freire coloca aqui a primeira participação de Mandiocão a prefeito ele era a mudança não não era Mandiocão não era a mudança Mandiocão era um nome novo nós não podemos confundir mudança com nome novo existe um uma distância enorme de mudança de paradigma de percepção de práticas de expectativas de perspectivas na política para o nome novo né você tira Joãozinho da ambulância e bota Marieta do exame mudou o que? nada apenas o nome você tira doutor fulaninho para não sei quemzinho da educação ou da cesta básica mudou o que? não mudou nada né porque na verdade nós estamos mudando o nome mas as práticas as perspectivas a forma de fazer política distribuindo direito como se fosse uma mercadoria né e preste atenção no que eu falei distribuir direito como se fosse uma mercadoria é o que ele diz é o vereador é o secretário é o integrante do governo que ele arruma um carro na secretaria para levar sua mãe com câncer para o Inca ou para algum outro hospital importante você tem direito a esse carro e o sujeito arruma esse direito que é teu como se fosse um puta a favor galera desculpa está errado essa percepção então o mandiocão lá em 92 quando vem de Boa Esperança sentado no chifre do boi gritando vamos que vamos balançando chapéu na orelha de todo mundo era apenas uma mudança de estereótipo e de nome porque as práticas as perspectivas grupos políticos o grupo político em questão que acompanhava era a mesmíssima galera né a gente não pode deixar de ter essa percepção porque isso acaba às vezes atrapalhando é por isso que você tem na Câmara de Vereadores sai o Marcinho Bocão entra o Fernando da Mata que diferença que nós tivemos né você sai sai o tem aqui esse exemplo dos dois que nós tivemos ali vamos dar aqui um exemplo saiu o Aissarelias e entrou o Rafael do Rio do Ouro saiu o Jubinha e entrou o Humberto Guarda qual foi a diferença efetiva que nós tivemos com essas trocas nenhuma porque a política continua sendo praticada da mesma maneira nós apenas apenas mudamos o instrumento o pneu do meu carro quando fura eu pego o estepe coloco no lugar do pneu que furou vou até o borracheiro e o carro vai tocando de boa porque o que eu coloco no lugar do meu pneu que furou não é um tijolo não é uma cobra amarrada ali é um outro pneu então ao longo das últimas décadas nós entendemos mudança e transformação como trocar nome não galera a outra eleição eu votei no fulano porque ele me deu tijolo ah eu enjoei desse cara que me deu tijolo vou votar nesse aqui agora porque vai me dar areola bombas mudou o que? mudamos o nome então a gente tem que ter essa noção eu vejo muita gente dizendo assim não porque lá em 92 o povo já estava cansado de bidinho e de aires e aí mudaram pra mandiocão quem falou isso pra você não acredite nisso pelo amor de Deus apenas ofereceram um nome novo porque como havia um cansaço criaram essa estratégia malandra mas a prática política e os grupos em questão são os mesmos Nadel se você discordar fique à vontade não, não concordo a ideia não é mudar a ideia é manter o sistema funcionando e continuar beneficiando quem está sendo beneficiado é esse que é o produto do discurso que infelizmente nem a elite e o bonitense hoje consegue ver ou se ela vê ela percebe mas ela não vê ela vê de forma turva e também não se movimenta pra mudar porque a mudança vai exigir uma reforma quebra de estrutura vai exigir a função de algo novo e nessa reconstrução possivelmente o status quo das famílias tradicionais do bonitense ele ficará ameaçado então é melhor continuar tudo ruindo destruindo mas manter aquilo que a gente valoriza e percebe que é o correto do que você partir pro novo essa é a análise antropológica que eu faço de Rio Bonito que afeta a política afeta a cultura afeta a sociedade como um todo entendeu é etnocentrismo puro que acaba sendo convertido em egoísmo e tem reflexo na sociedade por outro lado você tem o aumento do desemprego a desigualdade social a miséria a pobreza que vai ser determinante pro aumento da insegurança social que vai provocar a violência vai provocar a disponibilidade de soldados para trabalhar e pro narcotráfico e o crime organizado e pra piorar a situação né quanto mais aumenta a pobreza a miséria a desigualdade social e desemprego mais dependente o povo fica do político corrupto e sem vergonha então no final a forma está boa para eles está ruim para a gente como sociedade sempre foi assim e não é só Brasil não você vê isso acontecendo na Espanha você vê isso acontecendo em vários países da Europa a França passa por problemas talvez piores do que os nossos que entra o fator religião né o crescimento do islamismo aí vão entrar em outros fatores mas é uma questão global mas por exemplo o Brasil tem 200 milhões de habitantes fica difícil fazer uma reforma para resolver o problema de 200 milhões de habitantes né agora Rio Bonito com 60 mil fica muito mais fácil só abaixa a sociedade sentar se organizar aprender a escutar aprender a falar aprender a trabalhar em grupo entendeu e produzir coisas em nome da coletividade no Rio Bonito eu não vejo isso acontecer com raríssimas exceções nem no discurso e nem na prática pelo menos eu estou vendo surgir algo novo aí querendo fazer algo diferente quem é do caso participa que num dado momento eu tive uma visão uma interpretação errada e me ratifiquei e me retifiquei na reunião pública sobre a atividade do grupo e o seu resultado não aprova algumas coisas ainda na ausência de dispositivos o participa conseguiu fazer em Rio Bonito muita coisa que não foi feita antes que você não tinha ninguém para atuar ou acompanhar na fiscalização para apresentar projetos entendeu por outro lado se a gente for parar para analisar é porque não tem pesquisa ainda inclusive acho que o participa deveria fazer isso antes do participa você não via vereador produzido seria vereador produzido nada ou muito pouco após a atuação do participa dentro da câmara municipal você começa a ver uma atuação na sociedade civil mesmo porque mesmo sendo mínima no momento produzindo propostas para as emendas e você vê os vereadores se aproveitando disso porque tem mandato entendeu e produzindo mudança dentro da legislativa então na minha opinião mesmo havendo um problema ético entre a atuação do legislador municipal em relação a ética que eu peguei ali no participa da proposta deles eu sou eu não faria isso é mais mal do que o vereador faz não fui eu que indiquei fui eu que fiz fui eu que aprovei mas se a gente for sentar a pequena atuação da sociedade da política nesse exato momento já provocou uma mudança de postura enorme na câmara eu acredito que vai mais o que você está falando está saindo aqui volta para ti Flávio é Nadelson só para fazer duas ponderações importantes só para fazer duas ponderações importantes aqui que eu gostaria de acrescentar para os amigos que estão aí nos prestigiando tem aqui o Nilson Amorim que fez aqui uma questão falando que a verdade é que o vereador não tem coragem de pedir votos de porta em porta e formar grupos né de ex-candidatos a vereador mas eu queria chamar a atenção desse de porta em porta e depois eu quero que o meu vou falar da Letícia aqui o vereador não faz não faz não pede voto de porta em porta o Nilson porque fica muito caro porque quando o cara bate na porta ele tem que morrer num tijolo numa gasolina numa areola numa dentadura por isso que ele não vai de porta em porta ele deixa para passar esse rolo compressor faltando 30 20 30 dias para a campanha porque aí todo mundo chega com dinheiro compra quem tem que comprar e é a maioria que se vende então se o cara começar a bater de porta em porta agora vai ficar muito cara a eleição porque ele vai começar a ter que distribuir benesses agora então não vale a pena bater de porta em porta agora e inclusive é por isso que espertamente quem coordena o quadro eleitoral do nosso país coordena colocando um prazo de campanha que é hoje 45 dias né e tem gente até que sugere que se diminua esse volume de coisas de dias pra que não se expolie tanto o sistema porque na verdade a eleição ela é enxergada pela grande maioria de brasileiros como uma oportunidade de arrumar um tijolo pra fazer o muro que caiu o telhado na casa fazer o motor do carro etc 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 não adianta a gente querer ficar zangado quando eu falo essa é a realidade uma outra ponderação que faz aqui minha amiga Letícia quando ela diz precisamos de uma tribuna popular na nossa câmara urgente eu tenho muito medo dessa tribuna popular porque o comício é uma tribuna popular e é um horror o que a gente vê no comício é um horror os discursos as falas aliás não precisa isso não se você ouvir o discurso de alguns dos eleitos as falas são horrorosas alguns tem até total noção de que as falas são tão ruins que nem falam nada então essa tribuna popular a gente vai ter que criar ela eu concordo com ela mas alguns mecanismos nós precisamos criar de controle pra essa tribuna popular pra aquilo não virar um circo de horrores porque nós temos um monte de gente metida a falar e que não sabe nada e pra você fazer esse tipo de manifestação minimamente é preciso que o sujeito entenda do mínimo desculpe a redundância mas essa é a realidade então assim o comício é uma tribuna popular e o que acontece lá no comício da fala de 60 candidatos 55 produzem memes que entraram pra história é a primeira vez que eu toco no palanque é a primeira vez que eu trepo no palanque com a minha mulher olha que beleza que maravilha né esse tipo de fala que acaba virando virando meme etc etc e outras mais tantas que nós conhecemos que são geradas aí a cada a cada comício né isso mostra que essa tribuna popular que é uma ideia excelente precisamos sentar e ver o que vai acontecer pra não se tornar um circo de horrores e essa proposta que é ótima seja desqualificada pela desqualificação daqueles que irão utilizar essa essa ferramenta né a gente precisa pensar muito nisso e como que seria porque eu tenho muito medo dessa tribuna popular dela não ter a representatividade que a gente acha que pode ter né e ser igual ao comício alguém se sente representado pelo que alguém fala no comício eu acho que apenas 3% das pessoas que vão ao comício sentem algum tipo de representação no que escutam do palanque porque não mais é papo furado conversa fiada né é é erros de português grotescos ideias descabidas assuntos que não é é não com a dor na realidade então eu acho que essa nossa esse nosso debate aqui ele é muito importante ele é ele é muito rico a título de aprendizado pra todos nós mas é isso precisa ter algum efeito prático realmente de e conseguimos concatenar ideias né é você não precisa nortear o que o sujeito vai dizer porque cada um tem direito a ter a sua opinião mas que essa tribuna popular precisa passar por um crivo meu irmão o que que você vai dizer não isso aqui é inconstitucional me dá outra ideia pra você vamos lá vamos te ajudar eu acho que se for feito dessa maneira né porque algumas sessões itinerantes que a câmara de Rio Bonito faz às vezes o presidente abre pra comunidade falar dos seus problemas e é um desastre quando abre pra comunidade falar dos seus problemas ou ninguém quer falar nada ou então aparece de três ou quatro que não falam nada com nada então essa tribuna popular ela é importante a ideia era excelente eu sei o que que a Letícia tá querendo com essa ferramenta mas nós precisamos minimamente formatar o discurso de quem vai lá não interferindo na opinião no que ele acha no que ele pensa mas norteando já começando a nortear ali né pra que a pessoa não pense que é responsabilidade da prefeitura fazer a ponte de nova cidade que é uma estrada estadual coisas mínimas a si a gente precisa corrigir e orientar as pessoas né é uma leitura que eu faço quem quiser discordar a gente respeita mas é o meu pensamento sobre esses dois assuntos um tocado pelo Nilson e o outro tocado brilhantemente aqui pela pela Letícia né não, não é censura não alguém já falou mas não, não é censura não não é censura não é orientação é educação né o cara não pode ir pra tribuna popular e falar o que inconstitivamente constitucionalidades né não adianta o sujeito querer jogar pra galera e eu sou muito contrário a isso e por isso que muita gente diz que eu sou puxa saco de vereador porque o cara fala absurdos né e eu falo meu irmão não é assim que funciona isso não é culpa do vereador isso aqui é problema do prefeito isso aqui é problema do governador isso aqui é problema do deputado o cara acha que eu tô puxa saco do vereador não simplesmente eu tento mostrar pra pessoa que aquilo que ele tá dizendo tá equivocado entendeu a tribuna popular não pode ser um espaço que o sujeito chega lá e virar uma chacota não você vai desqualificar essa ferramenta importante que a população tem o sujeito pode falar o que ele quiser mas antes ele vai ter que sentar aqui com alguém apresentar o discurso dele não pra dizer que ele não pode falar isso mas pro cara dizer assim meu irmão isso aqui não vai fazer não adianta você falar isso aqui é trabalho do governo federal o prefeito não vai fazer isso aqui não adianta você vir pra cá gritar pra ser e assim e se o cara quer falar um recado do presidente da república ele usa o facebook dele ele usa outro tipo de rede a tribuna popular de uma câmara de vereadores ela tem que ter um impacto nas esferas municipais da minha concepção quem quiser discordar beleza eu entendo mas eu penso dessa forma a gente tem que aproveitar essa ferramenta pra aproveitar e educar as pessoas porque nós temos um monte de gente mal educada politicamente ignorante no sentido de ignorar como que as coisas funcionam e aí a gente tem um monte de gente que vai chegar lá e vai detupar o trabalho vai virar aquele circo que é o comício que tem aquele monte de candidato que não fala nada com nada estão ali só pra encher linguiça e transformar uma manifestação popular que é o comício numa grande palhaçada que é o que a gente vê nos últimos tempos acrescentar alguma coisa na Delson não, não Flávio eu vou deixar o fluxo seguir entendeu eu pessoalmente eu defendo a ideia de que a incisla da democracia ela tem que ser ela tem que seguir o seu paradigma e qual é o paradigma da democracia na era contemporânea infelizmente o fator qualidade não está diretamente ligado ao quesito quantidade muito pelo contrário porém quanto maior você tem a demanda é há uma tendência de você ter uma queda na qualidade isso acontece na linha de produção na gestão por isso que existe a cadeira e a produção de gestor de processos a automação vem como uma solução para isso você não perder essa questão da qualidade na produção em larga escala e a mesma coisa acontece com a educação a educação industrial né porque para quem não sabe que educação industrial é o conselho de educação que é aplicado no ensino público brasileiro você tem essa linha de aula com o professor carteirinha tudo bonitinho etc e tal seguindo os conteúdos programáticos seguindo todas as diretrizes do MEC e aí vai a burocracia isso aí é uma indústria é uma indústria que está produzindo mas ela vem produzindo ao longo pelo menos da década de 70 para cá devido ao aumento da demanda enorme da população ela tem produzido resultando cidadãos mas cidadãos com a qualidade do pensamento a qualidade do conhecimento ou pelo menos pela própria busca pela verdade é comprometido entendeu e cabe agora a sociedade tentar educar essas novas gerações com um caminho melhor trabalhando com a consciência está vindo uma nova espécie de ser humano agora não tem nada com a pandemia é um processo que vai naturalmente por causa da revolução a revolução a revolução a quarta revolução industrial então vai exigir um homem com mais alma um homem mais humano um homem que que seja mais sensível que participe e mais das questões sociais mas principalmente o homem que se importe com o planeta uma questão ambiental que se importe com o seu próximo entendeu nós vamos sair do capital dinheiro e vamos agregar agora o capital espiritual junto com o capital humano que são coisas que estão andando totalmente em direções em direções estranhas distintas então tipo a gente traz isso para a política é complicado porque a tribuna tem que ser aberta sem a democracia a tribuna tem que estar aberta a todos tá se o cara vai falar bobrinho ou não a minha opinião o que acontece ele tem o direito de ser escutado até mesmo que pode ter vamos botar um caso de exemplo aí de ser uma matéria que seja do governo federal assim mas a constituição federal dá garantia de autonomia aos estados federativos ao município para deliberar suas próprias ações desde que elas não contrariem a essência da constituição da nossa magna carta estão em termos jurídicos o que está sendo batido ali que pode ser uma redundância ou uma perda de tempo pode ser um momento para você chamar a atenção do legislador e epa o cara não está 100% certo mas tem algo ali que eu posso aproveitar para se definir para jogar para o município né agora a gente foi entrar nessa questão do filtro quem vai entrar quem não vai na tribuna popular fica sem sentido até mesmo que o próprio poder legislativo hoje está sem sentido Flávio porque que está sem sentido deixa eu te falar uma coisa agora eu gostei da ideia a nossa amiga Mel Cardoso colocou aí um conjuntinho de regras que precisam sim sim que já acontecem né aí eu gostei é o que acontece na realidade legal dessa maneira eu gostei aqui ó pauta apresentada sete dias antes representantes com 30 assinaturas legitimando o orador associação de moradores tem uma vez por mês com pauta de seu bairro quatro tem 15 minutos no máximo de tribuna opa já não é mais o samba do crioulo doido agora nós criamos minimamente uma cara para esse projeto eu concordo plenamente com tudo isso que está aqui né acho muito interessante isso entendeu é é interessante no processo agora que as pessoas vão se assustar o que a Mel está mencionando aí não é novidade porque a tribuna popular a tribuna popular ela era muito utilizada no império romano e ela ganhou sua característica popular foi justamente após a revolução francesa que foi uma cultura trazida inclusive para o Brasil império na época do Brasil império entendeu o Brasil teve a frente do seu tempo na época principalmente no período segundo reinado e conseguiu incorporar tradições europeias e ele conseguiu até fazer inovações em vários padrões e a tribuna popular é um exemplo clássico não é novidade o senhor falou de algo que surgiu ali e que é uma fórmula da revolução francesa entendeu quando você pega Alisson Stokhevili com a sua obra A Democracia da América ele está falando isso né na cultura americana a política não fica limitada somente a a a assembleia ao plenário a política ela faz parte da vida americana desde o momento que foi decretada foi decretada a independência dos Estados Unidos da América entendeu então tipo se o cidadão está com problema de voz etc aí são outros 500 mas o espaço tem que estar aberto a receita está aí e a coisa interessante se você for sentar a tribuna popular dá voz às organizações você vê que está bem claro ali ó pauta apresentada em sete dias representante com 30 assinaturas legitimado o morador associação de moradores tem uma vez por mês com pauta de seu bairro e tem 15 minutos no máximo de tribuna olha só que legal porque teoricamente falando era para a associação de moradores dar o espaço dentro da participação popular no poder legislativo que tem pecado muito inclusive eu acho que a gente tinha que tirar um dia de fazer uma live só para explicar isso para a opinião pública o que está sendo discutido agora é porque o STF está legislando se a função dele é julgar o STF ele está legislando porque ele é provocado pela sociedade civil sobre aquele tema aonde o legislativo construiu a lei errado ou o presidente fez o decreto de forma errada e passou voado pelo legislativo e aprovar ninguém disse nada tá e no final todo mundo ficou feliz e acabou ninguém viu a consequência e a estrutura real daquela lei aí vem para a sociedade igual a lei da ficha limpa que contraria vários princípios constitucionais tá o trânsito julgado a a a a a questão da prisão da segunda instância e aí vai então tipo o o STF com a turma julgadora entendeu a sessão completa ele é obrigado tem que analisar aquela matéria e julgar porque o congresso fez a M ou o presidente da república o congresso não fez o trabalho dele em relação ao presidente ou não fez e não fez o devente caso de direito na hora de de criar a lei entendeu mesmo a comissão de constituição e justiça então todas aquelas negalinhas que existem dentro da 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 legislativa e jogou para a sociedade entendeu então no final a banana cai para o judiciário e o judiciário toma uma porrada toda que era para ter sido dado no presidente da república ou na instituição do congresso nacional porque no final quem deveria fazer o trabalho direito não fez mas não fez por quê aí vai entrar aquela questão da qualidade tem debatido com o Mel desde o início né a qualidade está comprometida nós não temos os legisladores que estão à altura do cargo do que é necessário ponto vou tentar trazer Mel de volta voltou oi oi gente voltei apareceu é apareci apareci estão me vendo fala logo aí antes que você some de novo menino olha só recebi uma ligação do técnico dizendo que ele tinha estabilizado a internet era para eu testar eu testei aqui achei que estava maneiro estava dando fiz o teste aqui do link que na Adelson mandou para mim e estava bom falei na Adelson me coloca de novo aí no debate que esse debate está muito bom não posso ficar de fora estava digitando lá mas o debate no chat não é a mesma coisa vocês estão me ouvindo direitinho agora não estão está bem não está perfeito então eu posso falar rapidinho eu acho que esse debate ele é fantástico eu acho que a gente precisa debater isso eu concordo com o Flávio quando ele fala que precisa ter sim um parâmetro a tribuna da casa legislativa ela é muito importante não pode qualquer um pode não o que a gente já pesquisou sobre isso a gente já viu de experiência em outros municípios é que existe uma pauta tem que ser mostrada uma pauta no mínimo sete dias de antecedência a ser apresentada para na presidência fazer um protocolo na presidência da Câmara o presidente da Câmara vai analisar aquela pauta quem vai ser o orador precisa ter o respaldo de no mínimo 30 assinaturas e reconhece ele como o orador de uma de uma de um porta-voz de uma de um pleito de uma de um requerimento e e também a tribuna serve serve também para que os os presidentes de associação de moradores que aí sim são legitimados tem ato e tudo eles possam também ter pelo menos uma vez no mês fazendo um rodízio com todas as as associações de moradores eles vão ser ouvidos e aí eles vão trazer o que muitas vezes não chega para o vereador porque infelizmente a gente tem que ir vereadores de bairro mas tem muitos bairros que não são representados na Câmara né? Então quando a gente fala por exemplo de Lom de Boa Esperança né? Neném de Boa Esperança então eles têm né? Reis de Basílio né? Então tem bairros que são representados embora eles tentem fazer um trabalho amplo mas nada mais legítimo do que o próprio presidente da associação de moradores ele levar uma pauta que às vezes aconteceu né? há 15 dias atrás que o vereador não soube não ficou sabendo então a tribuna também daria voz né? a por exemplo a classe artística né? Eles poderiam ter ali um porta-voz legítimo a associação né? Rio Bonitense cultural Rio Bonitense poderia ter ali um representante então a gente poderia dar voz à sociedade a tribuna popular ela daria voz às lideranças que tanto a gente faz é sente falta né? As lideranças que tanto a gente quer ver atuante mas isso não cai pronto uma liderança ela não nasce pronta ela precisa ter né? Eu sempre digo isso para os meus alunos né? O movimento social ele precisa primeiro de uma liderança o líder tem que ter convicção tem que representar uma ideia que seja uma ideia comum né? Ele não representa a si mesmo ele representa uma ideia uma ideia que comunga que agrega que faz com que as pessoas se motivem a estar juntos né? E o que faz uma pessoa seguir a outra por uma ideia? É a convicção que aquele líder tem né? Então eu não acredito que numa tribuna popular né? Se dê voz a pessoas que não tem essa liderança empática com as pessoas né? Então e se tiver também a mesa da câmara faz essa triagem né? Porque tem que ter no mínimo a liderança orante né? Que vai ser oradora ali ela precisa ter uma representatividade ela precisa ser reconhecida no meio da sociedade e isso a gente estaria também construindo um processo de reconhecer lideranças né Flávia né Nadelso? Porque sairia do povo o povo reconheceria atestaria com a sua assinatura ali que aquele fulano que vai falar vai falar em meu nome embora a gente saiba que os vereadores são os representantes legítimos da sociedade mas a sociedade ela também tem representantes e esses representantes precisam ser ouvidos eles trazem demandas que muitas vezes não perpassam a câmara e que nascem no seio da sociedade né? Então eu acho que esse debate ele precisa ser construído sim ele precisa ser visto sim eu acho que a próxima a próxima o próximo pleito né? Os próximos vereadores precisam colocar isso na pauta porque eu acho que é um assunto que não só é bom para a cidade no sentido de de demanda mas também para fortalecer também essas lideranças que nascem no povo eu acho que a gente estaria aí contribuindo para que as lideranças que muitas vezes são silenciadas por não terem né? ouvidos por não serem ouvidos por ninguém elas estariam no centro do jogo elas estariam participando do jogo e eu acho que isso é muito importante mesmo que seja aquele juiz né? que fica ali mostrando a plaquinha de quem vai entrar e sair mas está participando do jogo né? e a sociedade não pode estar excluída embora a gente saiba que o voto é uma participação fantástica importantíssima mas a consciência eleitoral é uma coisa que se conquista muito a longo prazo né? então essa tribuna popular daria voz a quem está atuante a quem é esse eleitor ou esse cidadão mais participante mais ativo mais atento mais consciente né? e eu sempre digo eu digo isso para a Flávia também já falei hoje já conversamos algumas vezes né? aquele que vai despertando tem que precisa despertar aos outros ele está fazendo bastante trilha aí né? se eu for começar a fazer trilha com ele ele vai ter que certamente andar mais devagar certamente ele vai ter que na subida dar a mão para subir e é assim também no processo cidadão às vezes a gente está a léguas no pensamento cidadão da consciência da participação do entendimento mas tem gente que está despertando agora e aí quer fazer a trilha né? e aí não adianta você olhar para o cara e falar tem bastante morro não vai dar você não vai conseguir não não sei o que não adianta você falar isso porque o cara quer subir o cara quer ter a visão que você tirou a foto lá do alto né? então assim o processo cidadão a gente precisa às vezes recuar o passo para dar a mão para aqueles que estão caminhando e eu acho que a tribuna popular seria esse momento em que os vereadores com uma visão talvez mais ampla do processo dar a mão àquelas lideranças que são vozes né? para os seus para os seus núcleos para os seus grupos menores e isso seria um avanço para a nossa cidade que eu acho que a gente daria um salto luz né? e dando a mão né? para quem está chegando aí que quer ter essa consciência cidadã falo pra caramba quem mandou vocês me colocarem de novo no debate não, não mas é só para acrescentar um fator que eu acho importante aqui a gente não pode falar de candidatos né? mas eu conheço um pré-candidato a vereador eu não vou dizer o nome dele que uma das ideias dele é mensalmente ou quinzenalmente visitar as localidades encontrando um espaço de identificação seja a casa da dona Maria seja o espaço de oração da dona Joana seja uma igreja da localidade seja evangélica seja católica seja um espaço desse para você ouvir as demandas daquela comunidade então quando existe a necessidade de você criar quando existe a necessidade de você criar uma tribuna popular é porque a representatividade falhou então se o legislador como esse meu amigo inclusive eu vou até votar nele entendeu? você até olha para ele de vez em quando no espelho é isso? então esse meu amigo se todo mundo fizer igual esse se todo mundo fizer igual esse meu amigo mensalmente passar nos bairros nas localidades nesses espaços recolhendo as queixas recolhendo as necessidades ouvindo as pessoas e transformando isso em indicações em projetos de lei etc etc você não vai querer ir para a tribuna Melissa você está entendendo? porque o cara passou lá no seu bairro ouviu você trouxe a demanda em detalhe quando o poder executivo respondeu você volta lá na comunidade e fala esse pedido aqui a prefeitura respondeu isso esse pedido aqui a prefeitura respondeu aquilo então esse feedback ele praticamente ele é é torna inócuo a tribuna popular não estou dizendo que não seja importante eu estou querendo simplesmente dizer o seguinte quando você que não é quando você que é representada tem a necessidade de ocupar aquele lugar de fala é porque o seu representante ele não está te representando agora se o sujeito devidamente te representar dando feedback conversando com você trazendo constantemente essas questões aí eu penso que seria uma coisa muito interessante então esse meu amigo que é pré-candidata diretor esse é o principal projeto dele uma vez por mês passar nos bairros ouvir recolher e dar esse feedback não vamos descartar a ideia da tribuna popular mas eu tenho certeza que pouca gente diante desse cenário sobretudo se os 11 vereadores da próxima legislatura fizessem isso não vai ter grande necessidade do sujeito para lá para defender uma ideia pode até ser mas eu penso eu penso dessa maneira fala Melissa não eu acho que essa ideia desse candidato desse pré-candidato é muito boa mas ele fala de estrutura de bairro que já tem lá estruturas pré-organizadas tem muita coisa por exemplo existe aonde você em qual bairro você iria por exemplo ouvir um Zeca da Lona na Lua as demandas do grupo artístico aonde você iria ouvir em qual bairro você iria ouvir as demandas do grupo participa que está olhando supra supra bairro então eu acho que é bacana essa ideia desse candidato mas ele ficaria atrelado a uma estrutura pré-concebida estrutural mesmo que é bacana mas isso inibe também situações que emergem do povo da sociedade como um todo músicos cultura sei lá gestantes grupos que não estão pré-retidos em bairros entendeu Flávio então eu acho que a tribuna talvez tenha sessões que nem tenha nem tenha ninguém para falar na tribuna porque está sendo resolvido os problemas nos bairros está sendo resolvidas demandas naturais e quando a tribuna está ali para caso houver a necessidade de uma demanda que está para além dessa estrutura de bairro de representatividade legítima que eu acho que é fundamental não estou aqui desmerecendo isso não tá eu acho que é super fundamental mas eu acho que a tribuna ela traz uma vida porque está acontecendo na cidade que não emerge no bairro muitas vezes tá e eu acho que a tribuna ela dá voz a essa a essa a essa a essa sociedade que está efervescente que está acontecendo para além dos bairros entendeu está no pensamento está na atitude está numa ideia entendeu numa ideia que surge num grupo de uma classe e aí você pode levar você tem aquele espaço aberto para você levar essa demanda entendeu então eu acho que seria fundamental eu acho que é uma discussão sim longa mas eu acho que é muito pertinente para a gente que pensa a cidadania como como ação né como participação né então quando você dá voz você está fomentando essa essa participação e essa e essa atenção porque a pessoa também ela fica mais atenta né eu inclusive recebi agora um whatsapp aqui desse meu amigo pré-candidato dizendo que ele concorda que as duas ações sejam apoiadas por ele entendeu boa fala o nome dele que eu acho que até eu volto nele que ele está concordando comigo aqui deixa eu mandar deixa eu só mandar um abraço aqui para deixa eu só mandar eu monopolizei a fala eu voltei com tudo monopolizei tomei gastei tudo tudo que eu fiquei de fora eu estou querendo falar tudo nesses dez minutos antes que a minha internet caia novamente deixa eu só mandar um abraço aqui para o Andrezinho Choque para o nosso amigo Teilo beijo André o Teilo eu chamo ele de meu secretário de turismo é e deixa eu mandar um abraço Juliana beijo Teilo beijo Ju um abraço aqui também para Manuela Borges Rosa que disse inclusive que a internet dela está igual a de Melissa ela também teve problema acho que foi para lá o problema saiu daqui graças a Deus bom vai aí segue vocês é bem agora sou eu né para o que eu estou vendo tudo bem vamos lá a gente vai deixar você falar um pouquinho na dela eu já 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 me manifestei historicamente sobre a questão idealizada desde o início da tribuna popular e existe instituições que precisam ser mantidas aliás eu não entendo porque olha só que coisa louca né a constituinte de 85 a 88 falava em liberdade abertura a processo de democracia etc mas colocou essa questão da participação popular para debaixo do tapete entendeu como se a representatividade indireta através dos deputados vereadores dentro do poder legislativo e senadores ela já valesse por si só enquanto na verdade não é né o capitólio a tribuna a câmara o plenário eles precisam estar de portas abertas 24 horas por dia para a sociedade se não não faz sentido aliás acho que essa é uma crítica importante né porque o legislativo ele virou uma bolha e está completamente desconectado da sociedade então esse é o momento de encontro outro ponto importante da tribuna é a tribuna você redescobre o verdadeiro significado da associação de moradores dos institutos das fundações das ONG quer dizer você volta a tirar a concentração inclusive da produção do conhecimento e da palavra do legislador e traz de volta para a sociedade devidamente organizada olha só que legal entendeu então tipo é necessário foi uma falha da nossa constituinte na prática não ter ingressado essa instituição imediatamente ter visto que ela já faz parte da república e do próprio processo democrático mas sei lá viva vamos seguir adiante e começar agora alguém tem que dar o primeiro passo porque estava conversando hoje com o Mel mais tarde sobre outros assuntos outros debates alguém tem que dar o primeiro passo em tudo e que seja nesse também gente Flávio estou voltando para você e vamos para o passo no Vasco acho que é importante partir para outra vamos aproveitar que Melissa voltou até para a gente dar uma vamos deixar o coronavírus por último primeiro porque eu não aguento mais falar de coronavírus e segundo porque há duas semanas que nós estamos empurrando o assunto meio ambiente que eu acho que é importante e Melissa tem uma expertise para falar sobre isso principalmente por conta do esposo dela que entende disso e ela junto com ele transitam nesse cenário e eu tenho feito muitas trilhas por nossa galera que me acompanha e está vendo as fotos os histórios os vídeos que eu tenho colocado e a nossa cidade tem uma riqueza natural cara de mananciais hídricos de área verde é muito grande a Serra do Sambê é muito mais rica do que a gente imagina e o leque de possibilidades que nós temos por aqui é fantástico e infelizmente isso acaba ficando ocioso largado na mão de alguns malandros que querem morar dentro da área verde mas não se preocupam em preservar quem está abaixo dele que abaixo dele vai o esgoto vai uma série de outras questões então assim e Rio Bonito tem uma dívida histórica com a questão ambiental de muitos anos e penso que a gente precisa trazer esse debate sobre a questão do meio ambiente essas queimadas malucas que começam a aparecer agora em abril já estamos em maio mas elas começam a aparecer em abril e se estendem até agosto quando vai acabando o inverno é histórico isso na nossa cidade também e nenhum tipo de política pública é criada no sentido de inibir nenhum tipo de política pública é criada para fortalecer a Secretaria de Meio Ambiente que é um mero órgão arrecadador por conta dos licenciamentos que saem de lá e carimbador também nada mais política pública alguma sai da nossa Secretaria de Meio Ambiente não porque nós não tenhamos lá pessoas com um mínimo de capacidade e interesse mas porque a organização da Secretaria é mal feita já começa daí para você ter uma ideia o nosso fundo municipal do meio ambiente que deveria telar alguns milhões ele não existe tudo que a Secretaria de Meio Ambiente arrecada e a licença mais barata que se vende por aqui é 5 mil reais se não me engano 4 mil e 500 reais um negócio desse e essa grana ela vai para o cofre geral do tesouro não entra para o cofre do meio ambiente e aí você não tem equipamento você não tem qualificação para os profissionais você não tem uma guarda florestal gente Rio Bonito tem uma área verde enorme mananciais hídricos importantes e nós não temos uma guarda florestal e temos guardas municipais com cursos e qualificação para atuarem como tal então nós poderíamos ter uma brigada florestal do município da guarda municipal sim então falta interesse para que se estruture isso porque as pessoas que ocuparam seus lugares de poder na prefeitura até hoje são norteadas pela lógica motosserra pode ser até que o sujeito nunca tenha derrubado uma árvore mas a forma como ele toca gerencia e enxerga o meio ambiente que geralmente é a secretaria utilizada para poder cumprir aquele acerto de campanha porque aí você porta fulano que precisa de ter um salário X lá para poder receber um caraminguá durante quatro anos dois anos um ano sei lá ou o cara que vai entrar para fazer negócio com as licenças que são liberadas com as autorizações de inúmeras questões então minha gente eu acho que esse assunto precisa ser tratado é claro que hoje é apenas uma conversa sobre isso mas eu penso que o meio ambiente ele deveria estar no mesmo pé de igualdade da saúde da educação da segurança pública que são temas tão presentes nos nossos debates diários e com a palavra Anadel se me lhes então gente eu acho que essa questão das queimadas elas precisam ser a gente é claro que nosso espaço aqui ele é de utilidade pública e a gente precisa fazer com que as pessoas elas compreendam a gravidade mas eu queria aprofundar isso durante a semana então eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo aí durante essa semana eu vou produzir um texto vou gravar um vídeo para a gente se munir de informações que eu acho que é muito importante o que está acontecendo em Rio Bonito primeiro que a gente não tem o monitoramento do que nós temos de Era Verde o que nós tínhamos o que nós temos hoje existe uma degradação e a gente não sabe não temos dados de monitoramento isso é um fato que é importante a gente estar debatendo também a questão da queimada como a gente falou na última live ela é um crime a lei 9605 de 98 ela diz que é crime inclusive com pena de reclusão eu disse na última live é um crime e a gente acaba naturalizando a gente vê a queimada a gente reclama da fumaça a gente tira a roupa do varal a gente fecha a janela da nossa casa e espera a fumaça baixar e aí tudo volta ao normal é vida que segue mas eu fiz a comparação e eu quero trazer a comparação para quem está nos assistindo hoje é como se você visse um corpo na calçada na frente da sua casa e você passasse por ele ali fosse na padaria voltasse o corpo está ali você entra dentro de casa fecha o seu portão e o corpo está ali é crime então assim é sério e quando você falou Flávio que a gente não tem uma brigada uma polícia ambiental uma brigada a guarda municipal inclusive faz parte de um dos critérios para a gente receber o ICM Verde é ter guarda ambiental então o ICM Verde que a gente recebe está lá no papel uma parte da guarda municipal está no papel reservada para fazer essa guarda ambiental ela não existe na prática mas ela existe no papel porque se ela não existisse no papel a gente receberia menos ICM Verde do que a gente recebe então isso é importante pontuar ela precisa existir na prática esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que a gente tem dois fiscais que é o Gilbert e o Giovanni o Gilbert é um amigo amo de paixão um cara competentíssimo faz um trabalho aquela velha história faz o que pode esperando com o que tem esperando melhorar para fazer melhor ainda é um cara que tem uma visão ambiental fantástica deixar um beijo aqui para o Gilbert faz um trabalho há muitos anos um trabalho de excelência numa secretaria super criada ele não tem como não tem como não tem não tem fundo não tem não tem viatura para fazer essa fiscalização e aí o que eu penso é que a gente precisa criar um protocolo e aí eu queria convidar a população a fazer isso comigo durante essa semana porque essa é uma época que se queima muito inclusive lixo inclusive agora as pessoas estão em casa e elas estão juntando lixo juntando folhas e tocando fogo sabe isso também é crime você não pode queimar o lixo da sua casa nem no seu quintal não pode não é é crime também na mesma lei 9605 então assim se naturalizou essa questão das queimadas né e aí a gente precisa trazer à tona essa importância então a secretaria de meio ambiente ela é o primeiro momento em que você vai fazer a sua denúncia a nossa secretaria ela não tem infraestrutura beleza ela não tem mas ela não ela é ela tem poder até de polícia né pelo código mas se ela não tiver condições ela pode fazer ela tem a possibilidade porque existe na lei também a questão da competência comum ela pode junto com outros órgãos da polícia militar né que existe o comando da polícia né de proteção ambiental ela pode junto com a polícia civil também que tem a delegacia né ambiental que tem a delegacia do meio ambiente que é policial que é da polícia civil pode unir essas forças para fazer essa fiscalização e apurar essa denúncia então a primeira coisa que a gente precisa fazer e eu acho que é importante a gente dizer é fazer a denúncia na secretaria de meio ambiente nós estamos em quarentena nós estamos em isolamento social como fazer por e-mail você precisa ter um dado de que você provocou a secretaria de meio ambiente a fazer uma apuração daquela denúncia e aí tem um outro fato que é importante que a gente ouve muito ninguém viu ninguém sabe o dono do imóvel nunca não sabe o que aconteceu foi uma criança que tacou fogo ah estamos jogando bola aqui e tacaram fogo não importa não deixou não deixou o bombeiro entrar exatamente né e aí o que fazer nesse momento o vizinho tal pode denunciar pode denunciar por quê porque a secretaria de meio ambiente ela precisa fazer uma diligência ou seja ela precisa ir no local para lá apurar que tipo de dano ocorreu porque às vezes o dano é muito maior e mais grave do que a gente pensa às vezes né o dano pegou um corpo hídrico às vezes pegou uma mata atlântica então quem é uma pessoa competente para fazer isso um fiscal então ele precisa ir no local quando você provoca a secretaria de meio ambiente ela pode junto com outras forças né que também tem a mesma competência em comum de guardar o meio ambiente e no local e aí foi no local constatou ela precisa fazer um relatório de gravidade ela precisa ela promove ali né um relatório e esse relatório precisa gerar um RO um registro de ocorrência e aí esse registro de ocorrência passa a ter uma investigação policial porque é crime e eu acho que isso Nadelso e Flávia a gente é importante a gente dizer precisa desembocar na delegacia junto com a delegacia da polícia civil para fazer essa investigação como se fosse um crime mesmo que a gente está acostumado é crime e aí esse inquérito vai ser também remuniciado por um relatório da secretaria de meio ambiente que vai mandar esse relatório da perícia que eles estão fazendo o grau de dano a gravidade do dano vai mandar para a delegacia para juntar nesse registro de ocorrência e aí a partir daí a polícia começa a fazer investigação e aí é esse ponto que eu acho que é importante a polícia vai colher o testemunho do dono ah mas eu não vi tudo bem você não viu mas é sua área você é responsável por essa área então você sendo responsável por essa área a partir daquele momento com toda com toda a investigação você é corresponsável também então você precisa ter alerta o que está acontecendo no seu imóvel no seu espaço não dá para você dizer que você não vai deixar o bombeiro subir para apagar o incêndio isso é muito grave porque você passa a ser corresponsável também você passa a ser também fazer parte do inquérito e aí eu acho que é importante quando as pessoas tomam a gravidade a seriedade do que é elas passam a querer saber quem é o mandante do incêndio porque senão ela vai ser também junto no processo indiciada sabe então esse passo a passo eu acho assim de maneira muito rápida eu estou falando aqui mas existem os artigos da lei existe existe o passo a passo como fazer existe um corpo de denúncia que a gente pode junto dizer como é porque eu acho que a gente precisa dar um basta nesse eu não sei eu não vi sabe eu não sei de nada foram crianças e aí e taca fogo e você vê da pista um clarão na mata sabe e aí ninguém sabe dizer e aí você pergunta você faz uma denúncia e você precisa estar em cima ali pra você acompanhar e vai acontecer o acompanhamento até pode virar no final das contas uma denúncia judicial vir uma denúncia judicial então existe um crime que é administrativo um crime que é que vai pra um processo judicial né então eu acho que é muito sério e também eu acho que agrava mais ainda quando você tem as testemunhas desse processo desse inquérito quando você tem testemunhas que pessoas que passaram mal respiratórias pessoas que tem problemas respiratórios pessoas que foram para o hospital por conta daquela fumaça que foi gerada ali naquela naquela queimada isso agrava mais ainda isso é agravante essas testemunhas que às vezes fecham as suas janelas pra poder não passar mal gente que usa bombinha esses dias eu recebi uma denúncia aqui de uma senhora que ela usa bombinha asmática e tava pegando fogo aqui no Green Valley aí eu orientei ela então a gente precisa também orientar as pessoas porque às vezes as pessoas não sabem como fazer né não sabem como por um caminho seguir o primeiro caminho então de maneira bem rápida é você denunciar a secretaria de meio ambiente ele é o órgão competente tem poder de polícia pra vir fazer uma diligência e começar a apuração dos fatos se ali no meio ambiente né os fiscais entenderem que é necessário uma apuração porque tem um crime grave eles vão fazer um registro e vão colocar a polícia civil nesse inquérito e aí a polícia vai começar um inquérito policial ouvindo testemunhos ouvindo o dono do imóvel às vezes acontece o dono do imóvel nem ter a documentação aí você chega num outro crime então assim a gente não pode deixar naturalizar como se fosse normal né como se fosse um crime sem relevância porque às vezes por trás disso tem uma apropriação indébita às vezes tem um uso capião às vezes a pessoa tá suprimindo vegetação que não pode suprimir né então ela ela faz tudo de madrugada porque ela não quer que as pessoas porque tirar até pra suprimir vegetação você precisa de uma licença ambiental você tem que pagar por essa licença então são pequenos crimes que às vezes a pessoa tá ali e uma denúncia sua de queimada apura fatos mais graves ainda por trás daquele fato que às vezes a gente acha que é irrelevante né então eu só queria assim de maneira bem rápida eu sei que eu me alonguei um pouco então eu vou falar durante sobre isso durante a semana eu tendo falado isso na terça-feira ou na quarta-feira que eu acho que é bem importante e o bonito precisa ser orientado nessa questão aí do meio ambiente Tiago Adelto para você vamos lá nós temos foi que foi entrou em moda no final da década de 90 início do ano 2000 a metodologia triplo bota online no curso de administração de no curso de administração de empresas e ela continua com essa tradição hoje botando o conceito da teoria contingencial dos sistemas né o que que é o triplo bota online você tem nas relações econômicas envolvendo as empresas você tem um tripé que é o econômico o ambiental e o social né e em busca da esfera econômica normalmente as empresas elas esquecem da responsabilidade ambiental e da responsabilidade social tipo assim dane-se dane-se o bairro que eu estou instalado dane-se o município que eu estou gerando emprego e estou pagando os impostos e dane-se o meio ambiente eu vou meter agrotóxico vou contaminar as águas vou contaminar as terras e e quem ficar para trás que resolva isso né então a a comunidade europeia despertou para isso na década de 90 principalmente a moda caiu para o Canadá e acabou tomando os Estados Unidos depois pulou para a Austrália e engraçado quem entrou por último no circuito foi a Nova Zelândia que foi que pegou o pacote e maximizou com as ONGs e criou um novo modelo para jogar para o mundo dentro do das organizações não governamentais mas jogando para a nossa realidade né a gente precisa compreender que queimada é crime ponto tá Balzac tem uma frase que eu adoro eu confesso quando eu tenho até sonhos com ela por detrás de toda grande fortuna existe um crime né e eu não tenho dúvida por detrás de toda grande fortuna eu tenho certeza no mínimo é um crime ambiental entendeu alguém contaminou um rio ou está contaminando alguém queimou queimou a roça ali para plantar aipim plantar ainhame e em vez de usar os modelos convencionais faz a queimada e aí vai problema desse aspecto hoje nós vivemos um a população mundial está aumentando Rio Bonito já vive isso eu jamais pensei que fosse ver Rio Bonito alguns barrios não terem água o problema de suporte logística né se o sol chegar aí e começar a ver como aconteceu há dois três anos atrás você tem que fazer racionamento que parou diminuiu a quantidade de chuvas e você não tinha para atender a demanda então tia cada vez que o cara vai lá e mete fogo na rocinha dele ele está tirando a capacidade da terra de ficar imune está tirando a capacidade da terra de ficar preparada está tirando a proteção do sol mas principalmente está tirando inclusive a capacidade dela de manter o manancial de água erguido entendeu então no final um atozinho individual isolado uma pessoa afetando o meio ambiente fazendo uma queimada ou fazendo qualquer outra estrutura ela está afetando todo já vai começar pelo próprio recurso hídrico fala Mel não eu só quero dizer aproveitando o gancho que você está falando aí é que a gente precisa entender que o meio ambiente é um direito difuso coletivo né então assim é de todos nós você não pode degradar aquilo que é um direito que é de todos que é do bem comum então eu só queria dizer assim que se a secretaria de meio ambiente ficar inerte ou não responder a gente precisa procurar o ministério público que tem inclusive um órgão né próprio que é uma que é próprio para esse para esse direito coletivo difuso do meio ambiente então eles têm dentro do ministério público uma um setor que cuida do direito difuso do meio ambiente né então se a secretaria provocada no primeiro momento não responder né com satisfação né o que a demanda que foi provocada a gente tem que procurar o ministério público né nessa questão aí do direito difuso é um direito da coletividade é isso que você está falando às vezes o mal que ele está fazendo ali está agredindo a um monte de gente coletivamente né e isso é precisa ser proibido eu acho que quando a gente denuncia a gente acompanha o processo uma coisa a gente ganha com isso é coibir o que outros achem que não vai dar em nada é educativo também né Flávio eu acho que é bastante educativo o outro que estava pensando em fazer não deu um negócio bom ali não o cara está respondendo processo criminal judicial tem que pagar advogado advogado é caro para fazer uma defesa dessa então o direito coletivo precisa se respeitar só para esse gancho que eu esqueci de falar do Ministério Público aí nessa questão do direito de fruto a nossa cultura eu digo que a cultura brasileira ainda não não compreendeu as demandas da questão ambiental e a coisa piora quando você entra na esfera penal né você tem ali a questão penal bem caracterizada um direito penal a lei ambiental ela vem complementando isso aí dando um suporte novo você já tem o direito na questão ambiental para ser atuado junto com suas portarias a Secretaria de Meio Ambiente Municipal Estadual e o Ministério do Meio Ambiente não existem por acaso não foi uma secretaria criada com um mero capricho para gerar um capricho de emprego gerar uma burocracia é necessário que você tenha uma fiscalização e que ela seja contínua no presente para não gerar problemas para a sociedade no presente e para garantir o uso sustentável do planeta dos seus recursos para as futuras gerações se você não consegue ver o resultado para si nesse exato momento então que seja para ver para os seus filhos netos as gerações que ainda virão na prática nós estamos deixando uma herança de total inconsequência ambiental no Brasil justamente por desconhecimento da causa e realmente a gente tem o Ministério Público Ambiental tem a Delegacia de Atendimento ao Meio Ambiente que é uma delegacia especializada que às vezes entra em conflito porque a maioria dos casos a questão do Meio Ambiente não cai nem para a esfera estadual com a Polícia Civil é direto matéria da Polícia Federal e da Justiça Federal olha o nível de complexidade às vezes você está queimando ali um matinho a Rocinha e etc mas aí você está queimando pode ter uma proteção uma proteção por lei federal pode ser uma área protegida na esfera federal e você entrando num problema desnecessário na Justiça Federal que vai entrar e não vai sair tão cedo então isso tem que ser repensado há um caso que aconteceu no exemplo que o Mel e o Flávio estavam falando na semana passada houve a queimada no Green Valley e conforme o comentário da opinião pública que ele tem acompanhado parece que o proprietário do imóvel impediu o corpo de bombeiros de ingressar na propriedade para apagar o fogo então vai de encontro o que a Mel disse você está dentro da tua área tudo bem você tem o direito está cercado bonitinho mas isso aqui está afetando os outros ah você não vai me deixar então está ótimo estou autuando notando aqui o horário isso aqui vai se dar de entrar no procedimento entendeu o senhor vai ser notificado e está sujeito a responder criminalmente e tomar uma multa que vai ser barata na cara entendeu a hora que isso começa a ser praticado de fato pode ter certeza as pessoas vão parar de queimar entendeu isso aí eu tenho dúvida o brasileiro não pode queimar nem se tiver cercadinho não Nadelso nem se tiver cercadinho não pode não pode não tem que ter licença para poder tem que ter licença no nosso código aqui de Rio Bonito o artigo 109 diz o seguinte proibição de uso de fogo em florestas e diversas formas de vegetação exceto aquelas com autorização então se você quiser queimar aí dentro do seu do seu muro para dentro você precisa de autorização ou ou casos fiscais ambientais façam uma dispensa dela mas é preciso consultar o órgão ambiental né para você ter a certeza de você não pode sair queimando não eu já tinha essa previsão na questão estatual municipal é o código nosso ambiental o próprio fiscal então já pode autuar ali e aplicar de ofício exatamente exatamente porque está faltando uma organização da sociedade no mínimo uma organização do Brim Vale onde houve o problema ali através da associação de moradores para atuar e resolver o problema entendeu não tem jeito gente eu fico assustado pelo seguinte voltando nossa assunto principal muita coisa acontece no Brasil por falta de organização social as pessoas se juntam para tomar as pessoas se juntam para tomar cerveja as pessoas se juntam para falar mal dos outros mas elas não tem a capacidade de se unir entendeu de se unirem de se juntarem para trabalhar em nome do bem comum que vai atendê-la diretamente porque a queimada do Brim Vale hoje afetou no mínimo o barro inteiro né na pior hipótese então a gente tem que se atender e pensar e olha o Brim Vale mas a gente vê o Brim Vale vai levar que tem casas boas a Mauro você vê que todo mundo ali tem então tipo se o Brim Vale não conseguir se organizar para resolver esse problema desculpa mas nenhum outro lugar de Brim vai fazer entendeu essa é a minha visão do fato entendeu devolvo a bola para vocês meninos tudo certo cada um já deu sua opinião aí que é importante vamos ao fatídico e coronário coronavírus né que eu acho que a grande pauta do coronavírus hoje é a exoneração da secretária de de saúde né a senhora Dailane Magalhães que até onde eu sei o pessoal da prefeitura queria comprar um respirador de 160 mil ela conseguiu comprar de 82 e aí ela foi exonerada porque comprou mais barato eu não consegui entender isso vocês conseguiram entender essa parada aí vocês são mais inteligentes do que eu minha inteligência não alcança isso eu acho que a questão é de inteligência financeira né orçamentária eu acho que a questão é de egoísmo com dinheiro público né alguém está de olho no lucro no lucro extremo que é se dar bem na prática só pode ser isso entendeu Flávio vou aproveitar já que você jogou a deixa eu falei eu vou já vou dar minha entrada vamos lá a a exoneração da secretária de saúde desse exato momento me levanta para levanta a seta deixa uma seta enorme sobre o governo do mandiocão né e atento para algumas situações ambientais um nós estamos no meio de uma pandemia tá um comércio discordando batendo de frente um pouco etc através ao longo das semanas junto com o meu estudando a questão histórica processos etc o município com todos os problemas conseguiu adiantar em alguns pontos e fazer o trabalho bem entendeu na questão de isolamento tá se a gente olhar de forma científica fez bem até adiantou o processo em relação aos nossos municípios vizinhos incluindo Niterói tá então tipo a menina está trabalhando bem funcionando direitinho querendo comprar e fazer negocio comprar o respirador mais barato aí a hora que me chegam quatro respiradores em Rio Bonito se não me engano e que começa a haver operação hospital de campanha simplesmente ela é tirada do circuito aí me pega o doutor que hoje e me coloca como secretário interino que aliás é outro ponto que me deixa muito extremamente com a pulga atrás da orelha por que que esse governo insiste ainda mais nesse período de pandemia em colocar interinamente secretários quando a pasta existe e ela precisa ter um gestor e entrar em operação então existe conselhos que estão acontecendo aí que são complicados né não tem como você olhar pra secretária de meio ambiente que acabou de ser exonerada sem fazer um parâmetro comparativo imediato com o Mandetta dentro do Ministério da Saúde entendeu com o Mandetta é o seguinte com o Mandetta é o seguinte começaram a sair as verbas de forma descontroladas tá a metodologia até que ele tá aplicando tá correta do isolamento mas respiradores saindo a preços ali astronômicos liberando dinheiro pra tudo quanto é município e estado da federação entendeu então tipo assim literalmente a pandemia foi a justificativa pra sangrar tá o caixa da saúde o orçamento da saúde e em parte levar junto consigo com a aprovação do pacote pra ajudar os estados o tesouro nacional na prática é isso que aconteceu com o Mandetta saiu o Mandetta entrou o novo ministro da saúde que eu não consegui guardar o nome ainda dele entendeu mas mudou o ministro continua saindo dinheiro pelo ralo como tava antes e ninguém tá falando nada na minha interpretação o presidente da república assinou embaixo o problema não era o mecanismo o processo como tá acontecendo a distribuição de verbas o problema não tá na compra da cebada dos respiradores pelos estados e municípios porque o governo tá liberando grana o problema só tá porque Mandetta tava entregando as verbas como o outro no Vícius Jardim e falando que era o ministro da saúde que tava entregando e não era o governo Bolsonaro tá então você vê que a coisa sai da ordem da coletividade sai da ordem da pessoalidade e vai pro campo subjetivo do Planalto jogando pra Rio Bonito a secretária fazendo certo jogando certo que no momento não veio nada que colocasse a conduta dela em dúvida né inclusive é importante atentar que nós recebemos uma denúncia essa semana de que a empresa que tava cuidando do fornecimento dos respiradores em Rio Bonito instalado na Jacuba ela estaria no endereço que é um terreno vazio Valdir vazio bem eu fui lá ontem não consegui localizar depois de conversar muito com o Mel e confrontando os dados só faltou usar satélites né Mel consegui ir lá encontrei a rua a rua tem até lá um finalzinho tem um negócio uma área que faz uma rua praticamente que não tem quase quase nada construído se não me engano tem umas quatro edificações tem mesmo uma cancela e na rua o que acontece tem a numeração 11 12 13 14 15 não tem o número 100 eu hoje de ir embora eu vi que tá havendo uma pessoa que disse vou matar a dúvida porque eu não quero levar isso pro ar porque a gente tem que se preocupar com a gente vai 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 existe a responsabilidade social do tributo online senhor eu moro aqui não moro você sabe onde é que fica o número 100 porque eu só tô vendo 11 aí eu mostro o senhor o que o número 100 é aquela casa azul ali que tá no finalzinho da rua e tem uma subidinha do lado só tem certeza eu tenho porque eu moro atrás a minha casa é o número depois do 100 ele até falou mas eu não me lembro a 100 é aquela com certeza ela tem um número 12 na frente dela não mas esse número é do lote a gente tem que fazer o seguinte a transparência pra ver como é que vai ter essa operação dentro da municipalidade né a gente já lá jogou foi colocado em prática uma metodologia de trabalho em campo e estamos trazendo aí e dão satisfação para a república que fizeram a denúncia e corremos atrás e ela não tinha fundamento tá mas se essa denúncia tivesse fundamento ela já entraria na conta da ex-secretária de saúde então te conta que loucura eu não vou ter que batido no Lima três semanas e só levanta o assunto justamente no momento que acontece a exoneração não posso jogar também a hipótese do fogo amigo a maldade que está por dentro de governos de queimar a pessoa que está saindo para outro se dá bem ficar maior vou repetir os esperadores que estão vindo para o Rio Bonito são do mérito da ex-secretária de saúde quem está chegando vai pegar o hospital de campanha pronto o material dentro o processo seletivo praticamente realizado só vai sentar a mão na cadeira e receber o salário na prática a pessoa não falaram nada não explicaram o porquê se é porque ela é bonita porque ela é feia porque ela disse não se eu ouço o caso que a Pantel falou que ela para fazer isso ela disse não então tio para piorar no planalto do Negra as reuniões são gravadas o povo pediu o lanço do torno e a pita foi entregue no Rio mas entregada para o STF em Rio não tem gravação nenhuma só vai ser a reunião do fato que estava presente a secretária ou prefeita estava presente então tio vai ficar agora na cabeça o público especulando a gente precisa convocar o médico porque não foi feito muito mas o que foi feito foi graças ao trabalho dela volto para o Tisco Flávio beleza beleza como é que você viu essa parada toda essa parafernália essa então essa semana a gente viu a gente avançou nessa questão de chegada dos materiais dos respiradores chegaram 4 respiradores e 11 monitores segunda-feira parece que vai chegar mais 11 respiradores e mais 15 monitores vamos totalizar 15 respiradores desses 15 10 vão para o hospital da Cibargas que era aquele acordo inicial e o restante para o hospital de campanha a tribuna saiu lá exoneração a pedido e me chamou atenção porque no texto da Dailane no Facebook ela colocou que ela não que ela não pediu para sair então fica mais essa questão lembra do Sérgio Moro que disse que não assinou que não saiu que não pediu não assinou a demissão do Valeixo então saiu lá publicado no diário municipal na tribuna que ela a exoneração foi a pedido e a própria ex-secretária na sua página do Facebook diz que ela não pediu então já tem uma discrepância aí desculpa de informação eu concordo com o Nadelso que nessa semana surgiram aí essas denúncias e a gente precisava apurar e fomos atrás eu contatei pessoas que moram na Jacuba porque de fato o endereço não é fácil de achar não é um endereço fácil de achar então a gente poderia estar sendo leviano aqui de estar trazendo qualquer tipo de especulação a respeito de ser uma empresa de fachada quando nesse final de semana o Rio de Janeiro subsecretário a polícia civil ela foi aí e desembocou numa operação que a mesma situação de respiradores onde a empresa não tinha então a gente seria leviano então eu e o Nadelso a gente conversou vamos ver se a gente consegue apurar isso para a gente não trazer informações que sejam que a gente comente informações que sejam levianas e aí ele foi lá e contactou as pessoas e ele foi lá e conseguiu apurar essa informação mas eu acho que o mais importante disso tudo o que eu vejo é que a prefeitura mais uma vez ela joga para a plateia bota lá a foto dos respiradores vamos dar um calabouca para esse pessoal que está falando aí todo domingo está aí nas redes sociais dizendo que a gente não faz nada que a gente não que a gente não não trabalha tiraram a secretária como se fosse dizer assim a secretária não estava fazendo nada o povo estava reclamando colocou o interino eu acho que sim tudo isso que foi feito até agora se está chegando material se tem hospital de campanha é fruto do trabalho dessa secretária inclusive o trabalho dela é muito elogiado lá no face dela todo mundo da área de saúde que trabalhou com ela tem muito respeito pelo trabalho dela eu como cidadã rio bonitense também tenho respeito eu acho que a gente precisa respeitar o trabalho de qualquer pessoa que está ali servindo a população a gente pode ter críticas a gente pode ter críticas eu acho que todo mundo é passível ninguém é perfeito a burocracia da administração pública ela sim ela é difícil em alguns momentos também não é fácil mesmo com uma situação de calamidade sem licitação ela encontrou muita diversidade então assim como cidadã quero também elogiar o trabalho dela mas a gente está falando de uma pandemia de uma falta de estrutura e aí a gente precisa continuar falando infelizmente chegou tirou foto não chegaram todos ainda dos respiradores e se nós não estivéssemos fazendo o esforço do isolamento social que a gente está fazendo a grande maioria embora a gente tenha meia dúzia de gente andando pela cidade hoje eu fui lá morrendo de saudade da minha mãe quase 60 dias que eu não vejo a minha mãe eu fui lá de carro com máscaras com as crianças no carro nem descemos do carro e a gente passou pela cidade a maioria das pessoas estavam com máscara estavam assim hoje é domingo também então a cidade estava realmente muito vazia mas a gente está fazendo um esforço danado muita gente se esforçando ficando em casa mesmo as escolas paradas enfim e aí a gente exige no mínimo eficiência e transparência eles mudaram um pouquinho lá no site da transparência eles criaram uma página de transparência só para os contratos da covid-19 até semana passada estava tudo não dava para você entender nada não tinha quantidade não tinha nada aí nós falamos aqui na live na semana passada eu trouxe até um parecer do do no ministério naquele processo da defensoria pública ele deu prazo de cinco dias úteis para que eles botassem no site todos os processos com o quantitativo e os valores e as dotações orçamentárias deu prazo de cinco dias aí eu entrei no último dia eu entrei para ver se estava lá e realmente eles fizeram uma repaginação realmente os contratos estão lá com os valores com as quantidades não todos mas a grande maioria está todo reformulado está com uma interface toda diferente lá então assim a fiscalização externa está acontecendo a fiscalização da sociedade está acontecendo nós estamos aqui falando mais uma vez pela né essa é a quarta semana que a gente está fazendo a live ou é a terceira semana é a terceira semana né quarta quarta semana que a gente então tinha que ter até um bolinho né a gente está quatro semanas falando disso então a sociedade eu até coloquei no meu face eu acho que disso tudo a gente tem que também ver o lado bom a sociedade está acompanhando quando eu coloquei lá no meu face que tinha chegado alguns inspiradores a maioria das pessoas estavam acompanhando que está acompanhando o nosso trabalho aqui na conexão invadida foi lá então assim as pessoas estão acompanhando elas estão mais atentas elas estão despertando para uma para uma cobrança social os vereadores se pronunciaram nas redes sociais né Flávia Zeverdo você tanto cobra aí os vereadores com toda limitação é assim gente com toda limitação a gente não nasce sabendo eu estou aqui fazendo um live com dois senhores da comunicação estou aqui ó falando, falando, falando e a gente vai e é assim que vai então não adianta esperar estar pronto para fazer a gente tem que fazer com o que a gente tem então os vereadores se pronunciaram Rafael do Rio do Ouro o Dilon se pronunciou fez live fez vídeo as pessoas estão acompanhando isso eu vejo gente como um progresso social tão grande fruto fruto da pandemia também então nem tudo ruim né embora a gente ainda não tenha todas as estruturas que a gente precisa ter então eu acho assim que é é preciso acompanhar o doutor Kius né agora também dar chance para ele se interar aí ele já era diretor médico né da prefeitura então já devia estar por dentro aí do processo todo talvez tomara que ele dê continuidade diferente do Nelson são tais que pegou o bonde andando tá trocando pneu com carro andando né então eu passo para você é o que eu tinha para falar eu acho que é a gente vai a partir de amanhã ter outras outras perspectivas aí para essa questão da estruturação se Deus quiser é eu gostaria de destacar para eu não noticiei nada sobre a fiz apenas um texto sobre a saída da secretária na minha rede social um texto meu até eu postei inclusive no meu facebook não foi nem na na minha página é não falei nada sobre os respiradores que chegaram mas eu queria chamar a atenção dos amigos que estão nos acompanhando para algumas questões hoje dia 10 de maio de 2020 nós chegamos ao 54º dia de quarentena é o dia 54 ou seja não é nem mais quarentena agora é cinquentena né porque não é possível né para que as pessoas não nos entendam mal minha gente quarentena não significa que é 40 tá pelo amor de Deus quarentena é qualquer tempo que você precise ficar retido isolado o nome é quarentena por acaso não é porque são 40 dias não mas me permitam fazer uma brincadeira aqui já que nós chegamos ao 54º dia é virou cinquentena o negócio porque né são 54 dias beleza nesses 54 dias somente no 52º me apareceu meia dúzia de equipamentos então não me vem para cá soltar foguete porque chegou alguma coisa porque é muito pouco para 52 dias de espera pelo amor de Deus isso está parecendo cara né e assim isso me parece a história do kit de merenda escolar nós vamos completar no próximo dia 16 de maio 16 de maio nós completaremos dois meses de aulas interrompidas as aulas foram interrompidas em 16 de maio hoje é dia 10 né e aí o que que acontece é metade dos alunos ou mais da rede municipal de educação ainda não recebeu kit de merenda escolar prefeituras aí afora já entregaram dois kits dois diferente a dois meses de aulas interrompidas e aí quando as pessoas noticiam isso lá no site da prefeitura tem banda de música tocando né é uma festa desgraçada que para ah pessoal pelo amor de Deus né não me chamem de otário eu fico sempre chateado é com essa maneira de me chamar de trouxa né porque no fundo o que querem é chamar você de otário né então o cara entrega ali meia dúzia de respirador quando nós precisamos de 20 faz uma festa foto pra lá foto pra cá tatá parará pororó pipipi pururu ah não segunda-feira chega o restante eu não disse nada eu vou esperar segunda-feira pra ver o que eu irei dizer né a história do kit de merenda escolar é a mesma coisa nós estamos chegando agora no vamos fechar o segundo mês sem aulas e dos 8 mil alunos eu tenho a desconfiança que dá falta 5 mil pra receber porque as grandes escolas o Maurício Coppico o CIEP etc etc ainda não receberam nós estamos hoje é dia 10 estamos a 12 dias de terminar a campanha de vacinação dos idosos e muita gente tá reclamando que ainda não foi vacinado e existia uma força tarefa pra vacinar todo mundo em casa fizeram até uma escalinha começa com 80 anos e os profissionais de saúde os 70 60 e toda hora que eu abro o Facebook tem uma reclamação na minha caixa de de messenger chega no meu whatsapp meu pai tem 88 anos 85 anos 90 anos ainda não foi vacinado então assim gente desculpa eu ser estraga prazeres né mas eu não consigo ver com com otimismo esse tipo de coisa porque o cara tá me entregando muito pouco pra depois de 54 dias das pessoas em casa e você sabe porque que as pessoas não continuaram em casa porque a prefeitura fez o pessoal sair de casa porque inicialmente se trancou todo mundo muita gente ficou em casa muita gente deixou de sair por conta da consciência de que precisava fazer isso e porque precisava também tirar umas férias eu vi um monte de comerciantes falando assim vou aproveitar essa semana pra botar minhas séries em dia pra fazer isso o cara consertou cerca consertou geladeira consertou isso consertou desentupiu a boca do fogão lavou a caixa de gordura que a mulher tava pedindo um monte de tempo o sujeito fez de tudo não ri não Melissa entendeu o cara fez de tudo regou a oliveira com o Nadelso o sujeito fez de tudo um pouco entendeu aí o cara olhou pro relógio passou 15 dias bom, aí a história do respirador não, não compraram ainda aí passou o mês não, não comprou ainda não, não comprou ainda e aí o respirador chega no 52º dia nessa hora sai a exoneração da secretária e alguém do governo ainda bota um meme uma fake news na rua acusando a secretária de irregularidades que não foi ela que fez foi a máquina governamental que fez a irregularidade que a secretária tá sendo acusada ela existiu existiu mas mas não foi ela que fez não foi o grosso da máquina e quanto ao pedido a exoneração a pedido eu não consegui falar com a secretária liguei pra ela uma vez só e não consegui fiquei quieto não falei mais nada mas chamei uma pessoa que conhece ela eu falei ó avisa ela que esse negócio de exoneração a pedido foi uma grande bobagem que ela fez ué mas por que Flávio simples que se ela fosse mandada embora beleza a responsabilidade era da prefeitura era do prefeito que tá tirando ela agora a exoneração a pedido o prefeito vai dizer que ela jogou o boné que ela não aguentou a pressão e aí a responsabilidade recai sobre ela e aí eu já deixo aqui pra vocês amigos essa dica nunca coloquem exoneração a pedido aceite ser mandada embora acabou porque a exoneração a pedido ali na frente quando aconteceu algum problema o cara que demitiu ia falar assim não eu queria até manter ele mas ele pediu pra ir embora tá dividindo a responsabilidade o pergador exatamente então esse negócio de exoneração a pedido o que tá acontecendo é que estão tentando colocar na conta dela uma responsabilidade que não é dela e aí eu preciso fazer aqui um parênteses pra dizer uma coisa eu não acho que a secretária seja santa tá minha gente não tô querendo colocar aqui a capa da nossa senhora da Conceição ou da Aparecida nela não não acho que ela seja santa mas que está de boi de piranha nessa parada aí é claro que tá e boi de piranha na essência é goiana na essência é pantaneira quem que é o boi de piranha minha gente é aquele boi magro e doente que é colocado no rio cheio de piranha pra ser comido pelas piranhas lá no Pantanal Manto Grossense enquanto a manada assadinha passa pelo outro lado do rio sem ser incomodada pelas piranhas as piranhas devoram aquele animal doente e toda a manada passa por dentro do rio é mais ou menos o que tá acontecendo e aí eu volto a dizer pros senhores e senhoras que estão nos acompanhando e os dois colegas debatedores enquanto nós eu tenho informações de que a compra dos respiradores seria fechada por interesse de determinados elementos do governo a 160 mil reais cada equipamento e a secretária comprou a 82 mil reais e aí por ela ter comprado por ela ter comprado um valor mais baixo do que era o interesse de determinados elementos ela foi exonerada que coisa interessante né não é curioso isso né e aí pra apagar essa pra que nós não soubéssemos disso colocar aquele memezinho sem vergonha na rua dizendo que a secretária fez isso a secretária fez aquilo que não sei o que mais gente eu sou um crítico do governo não morro de amores pela gestão da secretária acho que ela não tinha digamos assim condições de assumir uma pasta da saúde né todavia não dá pra colocar erros da gestão municipal na conta dela não porque até na no vídeo que o presidente do hospital o Caqui gravou durante a semana ele falou ó a secretária tá querendo resolver e olha que Caqui é um dos grandes adversários políticos da gestão municipal e da própria secretária os embates entre Caqui presidente do hospital e a secretária foram muitos e ele falou olha a secretária já entendeu o que precisa acontecer tá querendo resolver mas tem forças acima dela que estão impedindo que as coisas se concretizem eu acho que foi um ato extremamente cretino no dia que exonera a secretária entregar meia dúzia de respirador na minha concepção a ideia também foi colocar no imaginário da população que o respirador só chegou porque ela saiu porra não é isso ela que comprou tá de sacanagem e comprou por um preço abaixo do que muita gente boa do governo queria comprar então eu acho que essa informação ela é importante não sou assessor de imprensa da secretária não tenho amizade pessoal particular com ela nada disso é a leitura de alguém que acompanha há 54 dias toda essa história e acha que é uma puta tomar sacanagem quererem colocar tretas da administração municipal na conta de uma única pessoa eu acho isso pessoal desculpa o termo aqui eu sei que tem gente que não gosta mas uma baita putaria isso que aconteceu com a nossa secretária que estão tentando fazer com ela sacanagem brincadeira isso eu até coloquei eu coloquei lá na minha página até um comentário dizendo isso que esses respiradores que esse material que vai chegar porque alguém me perguntou quantos chegaram e quantos iam chegar eu até fiz uma edição lá do texto eu acho que eu falei isso falei que o que vai chegar é fruto do trabalho dela embora tenha tirado ela é fruto do trabalho não conheço ela pessoalmente nem sei quem é nunca estive com ela pessoalmente em nenhum lugar mas eu acho que é o que eu falei aqui na minha fala anterior é preciso dar mérito ao trabalho dela ela é um cenário difícil é um cenário onde não se conseguia insumos não se conseguia os equipamentos e ela conseguiu aí com o trabalho então eu acho que a gente tem que dar mérito sim e vamos esperar que agora a eficiência do governo apareça já que ela era ineficiência vamos esperar para ver se a eficiência aparece agora e quero dizer e quero dizer mais aqui para acrescentar ainda tem a história dos testes que eu já contei aqui na nossa conexão e vou repetir iam comprar testes de 170 reais o negócio desse cada teste 170 180 reais aproximadamente alguém arrumou uma empresa que estava vendendo o teste a 180 e a secretária através dos contatos dela conseguiu a 115 e mais uma vez ela caiu em desgraça porque ela arrumou um de 115 então na verdade a secretária que vou repetir não é santa mas ela estava atrapalhando os projetos de alguém nessa questão do que vai ser feito com a grana do coronavírus o município já recebeu 3 milhões e 600 para investimento na prevenção no combate e na conscientização sobre a questão do coronavírus vai receber nas próximas semanas outros 6 milhões de reais se o presidente Bolsonaro assinar aquela tal daquela situação lá que foi aprovada pela pela câmara de deputados lá pelo senado e tal outros 6 milhões de reais eu estava vendo uma live do Caldeira essa semana o Caldeira é muito lúcido para essa questão de números de rubricas esse negócio todo e o Caldeira fez lá um cálculo e eu concordo com ele que o município deve receber até o final de maio 12 milhões de reais 12 milhões de reais para combate tratamento prevenção e conscientização em relação ao coronavírus será quanto será aquele pau que está atravessado ali na rua dos bancos o pau do mandiocão pintado de amarelo lá aquela merda será quanto que está custando será quanto que vai custar aquele treco lá né então assim minha gente pelo amor de Deus né 12 milhões vou repetir para que tratamento prevenção olha só hein não é só para equipar é tratamento prevenção orientação conscientização combate tudo isso que eu estou dizendo aqui são ações então não é só equipar o hospital é equipar o hospital de campanha é aquela higienização que foi feita nas calçadas lá no primeiro momento que deveria continuar acontecendo eu penso que sobretudo os pontos de ônibus as calçadas da lotérica das agências de banco onde está acontecendo muita fila as grades as paredes deveriam ser lavadas aquela aquela higienização ela é bacana funciona é a base de cloro né e e se nós estamos toda hora lavando a mão por que não né eu sugeri já dias atrás aqui sugeri no meu programa e volto a falar nós poderíamos instalar pias de higienização na praça fonseca portela na rua dos bancos próximo ao ponto de ônibus que está dando aglomeração ali na altura da rodoviária de higienização com água corrente sabão pra você na hora que passasse o cara que está trabalhando o entregador que tem gente que está trabalhando né a hashtag é fica em casa mas tem pessoas que precisam estar na rua o cara está trabalhando é o motoboy é a pessoa que está trabalhando então o cara ali de meia e meia hora sei lá o tempo que pudesse ele ia lá lavava os braços lavava as mãos água sabão porque não temos esse eu acho que com 12 milhões dá pra fazer isso gente não dá não e aí um amigo me encontra ontem ele estava ouvindo o programa e falou Flávio eu fui ao banheiro da rodoviária e não tinha nem água nem sabão no banheiro da rodoviária então como é que você está querendo cara que as pessoas colocam em pia de higienização na praça você está de sacanagem comigo eu falei não rapaz não estou de sacanagem com você não é o prefeito que está de sacanagem com a gente 54 dias depois essas ideias que você coloca que o Nadeus coloca que a Melissa coloca que você que está acompanhando a gente ouvindo a gente coloca então o cidadão que está em casa trancado nesses 54 dias ele está começando a se apurrinhar e sair e sair gente é simplesmente isso porque o cara não vê lá por parte das autoridades ações que justifiquem o sacrifício que ele está fazendo de não trabalhar de ficar sem ver a família e além do estresse que isso gera porque está todo mundo dentro de um Big Brother é uma espécie de Big Brother para quem estava acompanhando o Big Brother foi a Thelma que ganhou um negócio desse quem está entrancado em casa está numa espécie de Big Brother então assim é cerca para todo lado é pau no meio da rua aqui não sei o que e o tempo vai passando e o hospital nada e aí nem começa a soltar foguete fazer festa porque entregaram meia dúzia de respirador mas semana que vem vem o pá pá isso é extremamente irritante para a gente que está esperando um pouco mais de celeridade esperando um pouco mais de seriedade celeridade e seriedade na condução de tudo isso eu acho que a gente pode ver agora se tem algumas perguntas aí Flávio para a gente responder para a gente já caminhando para o final a gente já está com quase duas horas quase três horas né é o problema o problema é que você chegou na metade do negócio né Cânia não você está querendo dizer que eu polemizei a parada e a audiência está subindo a audiência está subindo você está querendo dizer que eu baguncei a parada quer me colocar você tem que achar um culpado a culpa é sua você coloca em quem você quiser você tem que colocar nas minhas costas não a culpa é sua não a culpa é da sua internet mas eu voltei eu voltei alguns comentários aqui pessoal que as pessoas estão fazendo né a minha amiga Manuela Borges diz que na Adelson tem cara de assistir o Big Brother eu também acho né a minha amiga Letícia está dizendo que quero meu um milhão e meio estou isolado há 56 dias né a nossa amiga Carla Passos que eu quero agradecer aqui a participação coloca uma quantia bem expressiva e nada de equipamentos e afins nada de hospital de campanha funcionando eu não consigo entender o que acontece com a maioria da população de Rio Bonito em ainda aplaudir essa gestão né a Isabel Cristina Borges diz que alguém sabe dizer quando o hospital de campanha vai começar a funcionar eu estou a 54 dias respondendo essa pergunta eu estou a 54 dias respondendo essa pergunta com a seguinte resposta nem o prefeito sabe nem o prefeito sabe imagina nós aqui o Leonardo Braga diz que querem justificar os 3 mil e 500 os 3 milhões e 500 reais e a galera vai passando deixando seus comentários alguém quer fazer algum tipo de ponderação não tem né a gente aguentou sobre esses comentários alguém quer fazer alguma ponderação deixa com vocês eu voltei gente acho que eu tinha caído voltei não você está aí você está aí eu pensei que vocês tinham me tirado que fiquei aqui meia preta sem me visualizar eu pensei que Flávio tinha me detectado aí cortado o clube perdi esse final que você falou aí Flávio eu fiquei acho que eu fiquei meio fora mesmo eu não participei do finalzinho do que você falou eu apenas questionei que as pessoas depois de estarem 54 dias em casa e verem a inoperância do poder público elas começam a sair de casa porque pô vou ficar fazendo o que aqui eu estou fazendo a minha parte cara não estão isso é importante dizer que essa quantidade de respirador que chegou não dá pra nada não dá pra nada então não adianta a pessoa agora chegou o respirador vamos todo mundo voltar a vida normal não dá a gente está no ápice o governador do Rio de Janeiro já está pensando em lockdown que eu nem gosto muito de usar o termo em inglês tem que falar bloqueio as pessoas entendem na língua portuguesa não pode sair de casa ainda a gente está com uma transmissão de três cada um infecta até três pessoas então está altíssimo o grau de contágio então não dá pra sair de casa então não dá nem pra aplaudir porque é pouco e não dá pra sair de casa porque não é estrutura mínima tá bom vou deixar você falar tem um comentário extremamente importante aqui da nossa amiga Manuela gosta que ela diz assim finalmente Mel Cardoso pagou a conta da internet rapaz hoje eu tive que brigar com todo mundo naquela Leste Telecom rapaz acho que eles devem estar me odiando hoje porque a gente fala com essa voz de criança né Flávio Azevedo com essa voz de criança por favor por favor minha internet não tá legal não tá bacana dá pra vocês darem uma olhadazinha e falei eu tô falando essa semana inteira hoje eu falei olha só eu quero a minha internet funcionando dá pra você entender falei um pouquinho mais grosso sabe não ficou tão eu acho que eu cheguei aos 15 anos de idade hoje falando com a Leste Telecom a voz ficou mais ou menos uns 15 anos tem uns negócios que funciona nessa hora você fala assim olha eu vou fazer uma live com Flávio Azevedo se eu não conseguir fazer ele vai dar um recadinho a respeito de vocês na internet é vou falar isso vou falar isso e o técnico vai vir aqui na terça-feira pra ver se é na rocha eu falei um pouquinho mais grosso eu vou ter um patrocínio né Flávio eu vou ter um patrocínio vou falar isso e assim gente e essa inoperância que nós estávamos falando sobre a questão da saúde é a mesma sobre a questão do kit de merenda escolar né e aí Mel pegar você que é educadora né professora a impressão que a gente tem que a prefeitura pensa que só tem gente carente nas escolas interioranas e com menos de 100 alunos né esquecem que no no CIEP no Maurício Copp que né nas demais escolas no King Estomota no Ângelo Longo no Geodete Cury do Rio Vermelho e outras unidades que tem 110 alunos e por isso não receberam kit de merenda escolar tem gente lá também com necessidades tem gente lá também que precisa né e repito e ainda que não precisasse né essa história eu acho eu acho que não precisa não tem essa o dinheiro vem por aluno então é direito posso eu achar que a filha de fulano não precisa não cabe a mim esse juízo de valor porque é direito tá matriculado na escola pública o dinheiro vem por aquela matrícula então o aluno tem o direito não tem essa não tem não tem esse juízo de valor entendeu teria que estar chegando pra todo mundo né teria que estar chegando pra todos não existe essa essa meia culpa não existe não e aí o meu amigo Thiago Alves Chafim faz um comentário aqui na Adelson muito interessante ó seria justo rolar um patrocínio o serviço essencial de vocês né tá aqui elogiando nosso trabalho informações verídicas e sem maquiagem meu amigo Thiago muito obrigado pelo seu carinho obrigada Thiago ó um beijo ainda bem que eu tô aqui ao vivo senão eu não ia ficar sabendo desse elogio tá vendo patrocínio de internet verdade tem mais algum comentário aí? nós estamos aí pra gente encerrar nós estamos aí com três horas de live já né quem nos aguenta três horas tem quantas pessoas aguentando a gente aqui três horas eu não consigo ver aqui aqui nesse momento vinte e seis pessoas então tem vinte e seis pessoas heroicamente resistindo a nós três muito obrigada gente o nosso amigo Marcelo Rosalino o nosso amigo Marcelo Rosalino tá dizendo aqui que pediu ao pediu ao prefeito pra colocar o doutor Nogueira como secretário de saúde pra poder é porque ele trabalha com hipnose né o doutor Nogueira pra ele hipnotizar a população pra ver se a gente tem resultados diferentes aí na eleição passa por aqui também o meu amigo Alas Reis né parabéns pelo debate está muito bom mesmo eu em Manaus aí gente galera de Manaus o Alas é de Rio Bonito é morador de Rio Bonito mas trabalha em Manaus porque ele é militar né mas está sempre atuando aqui acompanhando a gente né muito obrigado Alas pela participação aqui eu acho que a gente já pode começar a aterrissar a nossa nave aqui né pessoal nós estamos aí com três horas e três ou então eu e Nadelso podemos ir embora a gente deixa a Melissa aqui porque ela ficou uma hora e meia só não 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 quem sou eu sem vocês vou cantar aquela música avião sem asa fogueira sou eu sem vocês eu sou ninguém eu sou cafezinho com leite aqui nessa nessa conexão agradeço posso começar então já que eu fiquei mais tempo fora posso começar então me despedindo antes que eu caia fica à vontade fica à vontade caralho caralho é bonito o negócio vai lá eu estou até cantando na live gente eu estou muito cara de pau andrezinho choque está assistindo a gente vai convidar você para fazer uma palhinha no show dele Deus é sério isso é mentira cara retira apaga isso tira do ar tira do ar gente olha só eu voltei no meio da live porque o debate estava muito bom e eu recebi uma ligação do técnico dizendo que ele tinha conseguido estabilizar a minha internet eu falei com o Nadelcio Nadelcio me bota de volta que eu quero comentar um pouquinho sobre essa sobre essa questão da tribuna estava no auge do debate sobre essa questão política e eu pedi para voltar é muito bom estar aqui com vocês a gente ri a gente debate a gente fala fala palavrão eu tiro o fone mas eu não falo palavrão eu odeio então eu tiro o fone quando esses meninos mal educados aqui começam a falar palavrão então eu queria agradecer a você que ficou aí me vendo entrar e sair cair e voltar e está aí heróis da resistência até essas 3 horas e 15 minutos com os meninos nessa live agradecer a você desejar para você que é mãe que está nos assistindo um feliz dia das mães já estão no finalzinho dessa data mas dia das mães a gente sabe que é todo dia a gente tem aí uma tarefa árdua que é educar novas gerações então você que está aqui debatendo você é uma mãe consciente então você tem essa função também de educar novos cidadãos a gente tem uma esperança danada nessa geração que está chegando aí esses jovens que estão chegando aí eu tenho muitos alunos que são muito conscientes então assim eu tenho muita expectativa mesmo nos próximos anos que a gente está formando aí cidadãos muito melhores do que nós somos mas a gente também tem visto gente se levantando na nossa geração isso é bacana demais eu gostaria de terminar dizendo isso também muita gente que está querendo subir o morro da trilha né Flávia Azevedo eu não sei aonde igual você fala esse povo estava em Marte eu estava em Marte também aterrizei há pouco tempo mas confesso que estou tentando aí ganhar fôlego para acompanhar esse pessoal aí que está na frente na trilha lá no alto do morro já tirando foto eu estou cá embaixo ainda na travessia mas a gente está tentando colaborar com essa utilidade pública que você está aqui acompanhando todo domingo com a gente então muito obrigada dê um beijo na sua mãe mande um beijo aí para ela de longe liga se você ainda não ligou se a sua mãezinha já foi para o céu que você possa fazer uma oração antes de dormir agradecer pelo tempo e por tudo que você aprendeu com ela oi Flávio só para lembrar para você que Iris Diniz também está assistindo a gente grande cantora grande musicista e você vai dar uma palhinha no show dela também entendeu Iris Diniz um beijo obrigado pela sua participação com a gente eu acho que vocês fizeram isso de sacanagem sabiam que estava esse monte de gente aí olha vocês vocês estavam querendo mesmo furar o meu olho então gente queria queria dizer para vocês uma boa noite uma ótima semana quem puder fique em casa ainda não dá para a gente sair não temos estrutura ainda vamos aguentar mais vamos resistir mais um pouquinho qualquer novidade procure a página do Flávio Azevedo do Nadelsa a minha página a gente está sempre colocando alguma coisa a gente está sempre falando sobre alguma coisa de Rio Bonito eu sempre vou estou lá de olho na página dos meninos que eu acho que sempre tem um debate legal na página do Nadelsa sempre tem uma informação bacana na página do Flávio então a gente está aí tentando entender tudo que está acontecendo no país em Rio Bonito tentando ajudar você que está aqui nos acompanhando muito obrigada de coração agradeço a você Nadelsa você Flávio por me deixar entrar aí nessa conexão estou amando de verdade um mês que a gente está aqui quatro semanas então sim muito obrigado uma gratidão enorme eu sei que o que eu vou falar aqui já que a gente fala a verdade aqui eu tenho certeza que vocês não vou deixar não peraí eu tenho certeza que vocês estão colocando o nome de vocês em risco porque eu sou pré-candidata a prefeita e vocês têm grupos que apoiam vocês o Flávio tem patrocinadores que talvez não gostem da minha pessoa e deve estar sofrendo algumas pressões eu quero deixar vocês muito 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 à vontade no dia que eu estiver sendo empecilha atrapalhando vocês vocês podem detectar a intrusa e me tirar da senha e tá tudo certo tá bom eu amo vocês de verdade eu gosto muito de estar com vocês desse debate que eu acho que é um debate super respeitoso vocês de direita e eu de centro-esquerda mas ó um debate super tranquilo respeitoso não me sinto afrontada nunca ouvi um esquerdopata de vocês um esquerdale de vocês então já tá valendo um beijo gente talvez seja porque você nunca chamou a gente de bolsominio então é verdade isso é efeito colateral cara só pra você eu pedi a palavra naquela hora pra dizer pra você que a Iris Diniz disse aqui que você vai se encantar com ela tá escrito aqui no comentário ela disse que você vai sim né quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Baeta Gás glorioso Baeta Gás abraço meu irmão só se ela quiser perder todos os seguidores dela coitada glorioso Henrique tudo de bom pra ele deixa eu ver quem mais aqui que passou aqui o Leonardo Braga deixou o comentário Leonardo Braga disse que nós somos a gente tem que ser três candidatos então já que está no final da live eu vou dizer Leonardo eu sou pré-candidato a vereador entendeu então sobrou pra Anadelson ser o vice de semelheça fala isso que vai dar tudo de cabeça cara faz isso não olha a rebordosa aí olha a rebordosa aí eu não posso porque eu já estou decidindo o que eu vou querer pra mim entendeu sobrou você Anadelson não tem jeito pra atender aqui o nosso amigo Leonardo Braga ó Anadelson se você não quiser participar desse pleito a gente faz toda a campanha pra você ser deputado acho que você seria um ótimo deputado estadual federal que você decide ser a gente te apoia me deixa na parte de cidadão que está tudo muito bom eu quero aqui agradecer o carinho do Thiago Alves e Chafim deixando seu comentário aqui também o João Batista acompanhando a gente Vera Lúcia Prates né nos prestigiando aqui agora Anadelson antes de eu passar a palavra pra você se despedir eu acho que Melissa deveria se despedir cantando não é não você fala você fala o Flávio Azevedo você quer você quer acabar com a minha reputação eu estou entendendo você quer acabar com a minha pré-candidatura você quer acabar com o meu nome na praça eu estou sabendo eu estou entendendo a sua jogada de mestre tá seu comunicador de Araque Anadelson é com você Olá gente acho que é importante apresentar também algumas alguns resultados da nossa live nesse um mês de ciclo né nós estamos fazendo fechando hoje o primeiro mês de ciclo a quarta live quarta semana do projeto na semana passada pela pergunta da própria opinião pública eu achei muito legal quando eu vi a matéria na Folha da Terra da atuação da ordem da 35ª subseção da ordem de advogado de Rio Bonito cobrando providências do município de Rio Bonito em relação ao hospital de campanha em relação a questão da aparelhagem em relação às políticas públicas entendeu quando vocês fazem a pergunta que as perguntas aqui vocês se manifestam e dependendo da minha posição da Mel e do Flávio pode ter certeza aqui no momento a gente tem 17 20 não importa mas no dado momento o cidadão vai chegar em casa vai pegar isso aqui porque alguém vai apontar que fulano disse e ele vai assistir e ele vai se posicionar entendeu então eu já vi é uma grande vitória a 35ª subseção da ordem de Rio Bonito entendeu ela fez cobrança diretamente junto com o trabalho da Defensoria Pública e do Ministério Público na parte da saúde tá e está se posicionando e está metendo o pé no pescoço do governo tá então tipo é eu tenho que dar parabéns a presidente Kahn entendeu a mesa diretora da 35ª subseção entendeu o que vocês precisarem que a gente puder ajudar nós estamos aqui para isso é atender a sociedade a coletividade achei muito legal a a a iniciativa parte do resultado do projeto na na live na última live foi debatido aqui a questão da Catarina o Rafael que é filho da da Catarina na Peça Cruzeiro no desespero apontou a situação da mãe dele né o que aconteceu a por força da determinação da determinação judicial Catarina foi transferida essa semana para Pontônio Pedro em Niterói já está lá recebendo toda toda a estrutura necessária para o tratamento conforme o comentário de Rafael da família ela está reagindo está está respondendo bem né e estamos todos juntos contigo Catarina Rafael família nós estamos juntos com vocês e o que vocês precisaram não só a Catarina o que vocês precisaram da parte aqui do Conexão Invadida nós estamos aqui para isso nosso objetivo aqui não é para dar opinião não é somente para informar mas é para dar voz a quem não tem voz é para dar espaço à sociedade se vocês não conseguem ser escutados se vocês não conseguem falar se vocês não conseguem um espaço junto à Câmara Municipal junto ao Prefeito junto aos órgãos governamentais tudo bem nós vamos esse espaço existe aqui para isso para que vocês se manifestem eles escutem e se tiverem um pouco de consciência e vergonha na cara resolverem o problema e nós estamos vendo as coisas serem resolvidas nós estamos vendo as políticas públicas se movimentando e é graças a você a opinião pública esse resultado não é um resultado meu do Flávio nem da Mel nem do Conexão Invadido é o resultado que vem do acompanhamento e o trabalho de vocês entendeu então sinta-se à vontade podem mandar mensagem para o meu WhatsApp para o Flávio que vocês fazem normalmente para a Mel entendeu nós estamos à venta e o serviço está aqui para isso tá no mais eu quero dar uma boa noite para vocês muito obrigado desculpa qualquer coisa aí entendeu e bola para frente tá foi um prazer e até domingo que vem se tudo der certo Flávio só para lembrar que Letícia está dizendo aqui que Nadels deveria cantar também né para se despedir dos se despedir da live de hoje entendeu então daqui a pouco certamente alguém vai pedir para eu cantar também né então vamos fazer o seguinte já que deixa de ser cara de pau seu Flávio eu acho que o projeto está indo bem não vamos estragar não cara olha só é maluco que eu vou cantar eu não vou cantar já que Melissa não quis cantar Nadels não vai querer cantar eu também não vou vamos aqui ouvir rapidinho só uma canção que eu acho bem bacana que eu é o que eu cantaria para vocês vamos lá não está saindo não não está saindo não não está saindo não não está saindo não não graças a Deus não você vai ter que cantar agora ninguém está ouvindo está chegando aqui não cara você vai ter que cantar agora agora você desafio da semana coloca a música prova o seu Flávio vamos lá eu não estou acreditando que vocês não estão não estão escutando ninguém está escutando agora você vai ter que cantar quem mandou não pode ser não é possível ninguém está ouvindo ninguém ouviu está um silêncio mórbido ensurdecedor o silêncio ensurdecedor de Nadels com certeza pode começar a cantar você tem 30 segundos tá bom então vamos lá estava querendo cantar vivemos esperando o dia que seremos para sempre vivemos esperando agora o refrão que é a parte boa que a gente precisa dias melhores para sempre música do Jota Quest que eu gosto bastante Jota Quest dias melhores melhores para sempre ah ok cantou voltou você Nadels voltou você o refrão Nadels não 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 bom gente eu quero então me despedir aqui mandando um abraço para vocês Melissa nenhum problema em relação a a essa questão de de ter você aqui acompanhando com a gente participando né até porque eu na minha concepção a gente não está recebendo aqui a pré-candidata a prefeita a gente está recebendo aqui a educadora a cidadã a ativista entendeu que por acaso né tem aí o seu o seu papel político também né assim como eu não me comporto aqui como como pré-candidato a vereador me comporto sempre tanto quando eu estou apresentando meu programa como qualquer coisa que eu faço como jornalista né inclusive meus amigos puxam muito a minha orelha dizendo o seguinte Flávio você precisa se comportar mais como candidato porque as pessoas saibam que você é mexe com a política também não só com a notícia mas eu não gosto de misturar as duas coisas né então nenhum problema né e se por acaso né se por acaso houver algum tipo de insinuação coisa dessa natureza em relação a sua presença aqui conosco é aquela minha tradicional frase né a pá merda então eu quero agradecer muitos amigos aí que estão nos acompanhando e nessa semana que nós perdemos Flávio Migliaccio né uma figura que desde os anos 70 escolheu viver em Rio Bonito né e que não adianta mais falar dele aqui porque o cara não está aí para escutar eu quero deixar meu abraço meu carinho aos artistas da nossa cidade tão incompreendidos pouco valorizados né e pouco valorizados sobretudo pela sociedade né porque a gente fica cobrando que o vereador que o prefeito que o vice não sei quem que o secretário tal que a secretaria de turismo de cultura não valoriza mas nós também não valorizamos eu queria fechar com essa provocação aqui para a gente passar a semana toda pensando né nós reclamamos sempre sempre que os eh artistas eh milionários são são contratados mas quando a Iris Diniz é chamada quando o Andrezinho choca é chamado quando a Sheila sai é chamada né quando a banda Maverick é chamada eh e outros tantos artistas que nós temos são chamados para para cantar na festa da cidade a maioria torce o nariz e fala assim ah mas é isso então essa hipocrisia esse cinismo precisa ser resolvido nós queremos realmente valorizar as pessoas né os nossos artistas né ou como é que é isso fala Melissa ah eu queria propor que a gente já que temos artistas nos acompanhando aí gratidão por vocês estarem aqui com a gente a gente poderia pensar né num show da sobrevivência depois da pandemia quando a gente voltar ao nosso novo novo né que a gente nossos artistas aqui de Rio Bonito a Sheila a Iris o Andrezinho o Guto o Paulinho o Sandro a gente fizesse um mega show da sobrevivência todo mundo celebrando a vida né nós que com certeza estaremos lá vivos para comemorar eu lembro eu quero só dar um dado histórico né que o carnaval de 1919 né pós pandemia da época espanhola foi o carnaval mais rico de letras de música eu fiz um estudo eh tô fazendo um estudo com o pessoal do CRIAR né e a gente pegou a gente tá estudando algumas marchinhas do carnaval de 1919 que era o carnaval da sobrevivência então as letras eram assim todas elas engrandecendo a música a vida a sobrevivência o amor a família são letras lindas eu acho que a gente pode em Rio Bonito promover um show da vida né da sobrevivência tenho certeza que nosso Andrezinho choque vai fazer letras lindas a gente vai poder cantar muita música e celebrar muita vida porque né tem muita coisa boa que a gente ainda vai viver é isso minha gente então um abraço grande a todos boa noite muito obrigado pelo carinho da companhia da audiência né no próximo domingo a gente volta tomara que a gente não tenha pauta pro próximo domingo né porque o meu colega de emissora lá na Rádio Jornal o Eurivaldo Silva ele fala assim Flávio é impressionante o Mandiocão parece que ele gosta muito de você porque todo dia ele te dá uma pauta porque não tem um dia que o cara não faz uma cagada ele é muito engraçado quando ele fala isso né então assim gente tomara que nós não tenhamos pauta que os respiradores cheguem que os kits de merenda escolar sejam distribuídos né que o na próxima no próximo domingo o hospital de campanha esteja pronto né que o CTI do hospital esteja preparado as enfermarias também preparadas né tomara que nós não tenhamos pautas sobre coronavírus né ou seja que a pauta seja elogiar cumprimentar dizer que os números estão reduzindo né tomara que seja isso né a gente fica torcendo por isso então é isso abraço Nadel abraço Melissa abraço cada amigo que está nos prestigiando aí muito obrigado pelo carinho obrigado pela companhia e valeu gente tudo de bom Nadel desligar é com você Nadel que é você que está comandando me pergunta tudo de bom